Faz transmissão de sua tela. Faz transmissão de sua tela. Mas você já não tá fazendo. Vou fazer duas pra quê? Sim. Eu tô gravando. Ah, tá. É melhor ainda. Que daí depois as pessoas vão ver que você é burro. Vamo lá. Porra. Eu quero entrar nesse aqui. Não quero entrar no laranja. Ah, não. Eu tô de laranja. Eu me recuso. Pera. Não funciona, não adianta. É porque não adianta. Ah! Ah, ele seu azul, pô. Já foi burro, tá vendo? O olho dele não funciona. Meu olho não funciona. Cê é... Do Antônio? Como dizem. Olá, meu querido. Olá, meu querido. Não, eu tô tipo mexendo na sensibilidade, calma. Ele tá muito alto. Pode entrar aí, ó. Vai. Pronto. Eu te ajudei. Pode ir, agora é pra trás. Vai. Vai. Pode ir. Vai. Errou. Oi. 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 Agora é pra lá. Mendonça? Aham. Meu boneco falou, Mendonça. Eita. Eita. Por exemplo... Se eu pode falar com isso, eu tô ficando tonto. Mas já. Hum. Pato. Ah, olha, eu posso ver sua... Ah, eu posso ver sua câmera. Você pode? Não lembrava disso aqui. Pato. 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 Pato, pra alguém que falou que ia ser o cara inteligente... Pato. Pato. Deixa ele analisar, hein. Calma. Eu tô deixando ele analisar. Deixa aí. Não precisa repetir o nome dele. Meu garoto. Olha aí. Vamos lá. Não, calma. Não. Não, não. É. Não, não, é. Não, não. Calma. Isso. Meu garoto. Agora você... Agora você vai. E aí você... Pato. E aí você... Isso. Isso, menino. Agora, agora... Agora... Ih. Ô, rapaz, ele é inteligente. Que legal. E agora você vai ter que voltar lá pra pegar o bagulho de novo. Incrível. Fica aí. Fica bom, baby. Aaaaaaai! Que? Ele me matou. Tô, cara. Eu sabia que eu sabia que você me matou. Pato. Mas eu marro no cu, seu assassino. Vai lá você. Aaaaaai! Eu já tenho que falar... Aaaaaaai! Ah, droga. Tentou dar uma de esperto, né? Ai, ai. Vai logo. Vai logo. Tentou dar uma de esperto, né? Tá, agora deixou... Bota aí. Vai, vai, vai. Deixa aí, deixa aí. Tá. Ele tá lá, ele tá lá. Eu tô aqui, eu tô queira. Pato! Ele apertou o botão ainda Aê Gênio, gênio Cara, eu sou muito esperto Houve peripécias, mas foi gênio Ele falou que ele ia ser esperto Agora eu quero ver se ele vai evoluir Vamos lá Não vou pô Não vou mentir Eu não vejo Mostra pra ele Calma, eu só tava te testando Eu só tava te testando Eu só tava te testando Calma, eu só tava te testando Eu só pensei que você poderia encontrar isso interessante A maioria dos ganhadores fazem Orange recebe 5 Científicos, cênticos, cênticos Garoto Verdadeiro gênio Aperta o botão No caso, volta agora Cê vai ter que voltar, peraí Volta Ué, por que que eu tenho que voltar? Não é só você apertar o botão Eu quero ir junto com cê Então, caralho, o portal eu fiz pra você Não, 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 não Eu quero ir junto com cê no mesmo portal Oi, tudo bom? Agora a gente vai junto Viu? Felicidade Feliz na vida Ah, isso aqui é muito fácil Eu vou deixar se resolver, vai Ele já não lembra mais Não, eu já sei o que eu tenho que fazer Ele está resolvendo Deixa ele pensar um pouco Esse é o cérebro dele funcionando Ele resolveu Agora Resolveu? E aí? Ah, eu tenho um botão aqui Isso Olha, eu aperto o botão É, e aí, o que que tem? Olha lá Timing Temos vários botões Temos portais também, né? Ah, loucura O que que cê cancelou no portal? Posso saber? Cê Oi Pato Vamos lá, vamos por partes Acho que se a gente for apertar o mesmo botão Não vai dar certo, né? Vai sim, pô Confirma Vamos lá, então Eu não sei se tem ordem, mas É só apertar os botões É, acho que é só apertar o timing certo Pato Pato Eita Peraí Ah, meu garoto Ah, meu garoto Ah, meu garoto Ah, meu garoto Sim, menina 3, 2, 1, vai Eu só tô apertando Não sei se tem ordem Ae, meus garoto Bola Pega Pega Solta o meu bolo Se perdeu Ficou preso no vidro Ah, atravessa That's me That's me, Gladus That's me Ah, será que é em vídeo avançado? Não Nada a ver Foda-se Naturalmente This will pose An interesting challenge Ah, interaja Interaja Esse aí você pode resolver sozinho Eu acho Ai 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 Você vai me matar Para Ele é uma puta Desgraçado Não, você não pode resolver sozinho não Não vá, senão Vai te destruir Vai lá Eu tava lembrando essa porra aqui Resolve Isso, menina Olha Toma Pegou Ai Calma E agora Meu garoto Tá Você Você estava correto Você estava correto Pode voltar Que você fez Tá um pouco torto Mira certinho Ai Ai Caramba Ai Senhora Tá quente Caliente Caliente Aí cara Bugou o bagulho Boa tarde Câmera Como é que vai O que você faz Eu acho Ih Quente Quente Ah Cubo E ali E agora Como é que a gente resolve isso aqui Ai 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 Toma Você sabe que nós Originalmente usamos essas câmeras para capturar momentos de dor e agonia no subjeto? Toma Ganhei Ganhei Olha que desgraçado Nós deixamos eles comprar as fotos por 5 dólares Se o subjeto morrer, nós demosmos a foto à sua próxima filha Ganhou As fotos não eram tão populares como eu esperava, então nós revisámos as câmeras no subjeto Tem turretas ali Eu percebi Peligroso Tá, vamos lá Pisa no botão aí Pisa, pisa, pisa na barata Ué, mas Atravessa o vidro dessa porra? Atravessa Esse jogo tava trolando, vai tomando porra Ué, agora cê resolve o resto Ué, agora eu vou embora Agora ele falou Hummm Pra onde exatamente? Pra minha casa Minha casa agora é aqui É mesmo, é? Tá It's my house and it's now or now Toma, toma safado, toma Toma, tá quente, né? Tá quente, né? Tá quente, né? Tá quente, né, safado? Tá quente, né? Tá quente, né? Queima no botico Queima no botico Gostou, né? Tá bom, chega, chega, chega Resolve nessa porra logo, velho Tá, agora coloca aí Esse portal aqui É... Meu garoto E aí, pronto É, sua cabeça, sua cabeça É... O que me impressionaria mais Se você nunca fez isso de novo Uiii... Fácil, fácil Tinha que ser um magrelo Ah, pronto Assisto Só porque eu sou magro Você fica com inveja Da minha gordura Hã? Hã? Você é muito magro Só porque eu sou magro Você brinca Eu sou magro normal Você é muito magro Só porque eu sou magro você tem medo da gordura É... É uma frase que é estranha, mas... É que eu sou menos magro que você Eu sou só magro Você é double magro Não entendi É uma magro Eu tô até... Eu tô até com medo de eu ir nessa porra Mas eu vou Você vai ter que resolver Tem uns botão aí Você viu o que cada botão faz? Você vai ter que me dar os caminhos Que eu vou ter que passar Porque eu não tô vendo E aí Calma lá Hã? Não tô nem olhando, tá? Tô confiando em você Hã? Ah tá, entendi Pera, passa aí Isso Aham Segurou Vai Oh meu garoto Não, calma Ai Foi muito, foi muito Achei que ia morrer Tá, vai Pera aí agora Esse aqui não te leva Ai Medo de morrer Eu tenho que voltar agora Calma 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 E aí, não, 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 não. Ah, cabezão, é igual a que está pegando a minha cabeça igão. Você não conhece a lei do uso do cabeçal? Não, pera. Você não conhece a lei do uso do cabeçal? Não, pera. Morra! Morra! Olha outro. Ih. Olha outro. Ui! Eu tava ali Ela também, ela também Estava ali Eu faço não Faz, agora, rápido Mas isso só vai atrasar Não interfere em nada Não interfere em nada Eu vou ou você vai? Posso ir? Agora pula Nossa, eu vou morrer Não morre não Calma lá agora, fique tranquilo Aí Aí Tá Fique tranquilo, fique tranquilo Calma, calma, calma Rapaz, vai alto, né? Será que você morre? Tô curioso Eu não lhe matei ainda Agora vai Acho um lugar aí Pra me levar lá Vai, vai Bora Portal Nome do jogo, meu querido Vamo lá É o Jefferson, né? É o Jefferson Tá Agora como é que faz? Eu boto ali o bagulho Eu posso deixar ali, ó Não, calma Agora eu preciso Ali te ajuda? Ou ali? Meu querido Eu vou lhe processar Você tá ligado, né? Eu vou lhe processar Ela também, ela também Estava ali Foda-se Eu vou Ah, olha onde é que eu tô Opa Como vai? Como um participador de colaboradores Seria desigual É verdadeiramente Me chamar o que eu não vou Abenso Abenso É muito violento, tá? Isso Ai, já vi Rápido com Blue Orange, você está fazendo muito bem. Obrigado, GLaDOS. Estou apenas usando o nome do jogo. Está usando a maneira errada, acho que tem coisa para cá. Olha o pedaço. Porra, aqui. Não olha as coisas. Eita. Perdão. Está aqui já. Esqueço que as vezes o portal é rápido. 3, 2, 1. Onde está? Onde está? Ahn... Espera aí. Espera aí. Tem uma coisa de contagem, eu acho. Ué. Ahn... Ué. Pare. Liga e desliga. 3, 2, 1. Foi. Agora... Tá. É, não sei. Ok. E esse joguinho de Playstationzão? Caraca, brabo. Vai. Nossa. Carai... Pega o leitor de vinil. Será que as pessoas pensavam antigamente... Não, o Playstation 1 tem um CD grande, mas o Playstation 5... Porra... Tem um CDzaço. Vai ser um... CDzaço. Vai ser um... Aquelas... Aquelas... Lendo urbano, tá ligado? Não, porque o Playstation 5 o jogo vai vir no vinil. Pra caber tanta coisa. Eu considero isso uma foda, por favor. Oh! Oh! É o bolo do duende. Oh! Oh! Oi! Carai, você veio do céu, velho. Que que é isso? Calma, Jesus. Calma, me lá, meu. Ahn... É porque eu joguei um tempo atrás. Não sei se ele salvou essa porra. Ah, não sei se salvou. Que que é isso aqui? Olha onde que eu tô. Tá. Não! Não, cabeça de prego. Bota o portal aqui, cara. Porra. No Screwhead. Caramba, ele veio atrás. Não botou o bagulho. Eu fui porque eu tinha que pular com você, né? Oh, carai. Você ia embora e eu ia ficar? É, mas você não botou o portal, então não ia dar pra pular, né? É, mas calma. Você é muito apressado. Eu ainda mirei. Pô, você não tinha que subir. Eu sei que foi apressado se eu subiu antes. Pensa, velho. Aqui, como é que eu penso nisso aqui? Se você não me dá tempo pra pensar. É, com o cérebro. Não. Ele fez a mesma coisa. Pera aí, eu vou fazer um 360 aqui. Não dá pra fazer. É impossível. Tá bom, vai você. Agora eu vou te ajudar. Toma. Pera aí, eu tenho... Eu tenho que apertar um aqui, tá? É... Você... Olha, isso aqui não me ajuda em caralho nenhum, tá? Só dizendo. Tá, mano. Eu precisava de uma... Calma aí. Calma aí. Na verdade... Calma aí. Calma aí. Calma aí. Sim. Aí, pronto. Agora você tem que fazer. Isso, meu garoto. Tá. Agora você tem que fazer o trâmite aí pra... Eu vou pra aí. Não, por que que caralho você veio pra cair? Ah pá, conversar, olha como vai. Tudo bem com você? Vai, tudo bem. Você tem que botar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu morro. Vai, aperta esse botão. Tem alguma coisa assim? Pelota. Pelota. Ih. A gente vai acelerar pra trazer entretenimento interessante, é que você tá aqui. Calma lá. Ó, aqui, ó. Sou rápido, ó. Zoom. Errei. Aqui, ó. Vem cá. Tá. Ah lá. O que é isso que faz? Tá. Vai, vou ser arremessado. Peraí, calma aí. Beleza. Meu garoto. Caraca, valeu, falou, foi embora. Gênio. É só fazer a mesma coisa. Não seja burro. Você vai ter... Isso. Só não ser burro. É só você não ser burro. Aí. Tá. Peraí que eu tenho que alinhar esse portal aí. Caralho. É. Ele tá torto. Ele tá torto. Tá. Agora foi. É só você não ser burro. Hum. Hum. Nossa. Cara. Eu não vi que te amo. Cara. Eu fiz... Eu fiz... Eu fiz... Eu fiz... Eu fiz... O único pedido que eu fiz pra ele. Não seja burro. É porque eu não tava no meu campo de visão, velho. Ah, cara. Ah, não tava no meu campo de visão. Não posso fazer nada. Meu amor de Deus. Ele apertou o botão e falou. Ah, não é nada. Tá bom. Meu Deus do céu, cara. Eu só pedi uma coisa pra ele. Ele não pôde me falecer. Ah, mano. Eu não tô com um replay de tampone aqui, velho. Não tava no meu campo de visão, velho. Ah, meu Deus do céu. Corintiano. O melhor jeito dessa confiança é de primeiro reconhecer as impuridades. Ah, não. Ah, acho que é melhor... Acho que é melhor cuidar dos portais porém. Ai, eu fiz o portais pra te ajudar. Obrigado. Sinto-se em casa. Você reabra o portal pra isso. Ai, meu pinto. Vamo embora. Vai lá. Acho que é um perigo deixar a Sexy exportar aqui. Amarelo. Ué. Traga a devolita. Morde, morango. Agora que você soltar a gente morre. Calma, agora calma. Você... É... Deixa eu ir lá pegar essa bola. Por favor, não tire de conter. Meu querido... Calma lá. Isso aí é desnecessário. Me dá a bola. Vai tomar no cu. Não fala nada. Divertido. Errei. Bora. Ha-ha. Erroubou minha bola, velho. Roubei sua bola. Agora você tá monobola. Na verdade, você já é uma bola. Na verdade, você já é uma bola. Você já é gorda, cara. Isso é o estencho da minha desigualdade em você. Ela também, ela também estava ali. Ela também, ela também comi kaki. Eu não sei a letra da música. Ih, eu não gosto. Que saudável. É nutritivo e um sabor inigualável. É um gostinho que te deixou. Queria deixar com o meca aqui. Que te deixou. Que te deixou. Não se preocupe. Você está na lead. Olha só. Você vai voar. Apertar o botão. Vai descer. Vai subir de novo. E apertar o outro. Tá bom? Ok. Tá. Errou, errou, errou. Tá. Muito bom. Parabéns. Conseguimos. Ai. Quase que eu fui assassinado. 3, 2, 1. Perfeito. Resolvido. Acabar. Tô preso. Acabar logo, né? Tá acabando. Tá com a calma. Você é muito com sono. Você tem que parar com isso aí. Isso é muito sonífero. É. Acabando já. Pra você ver aqui. O gameplay é você que pediu. Você que pediu. Você que pediu. Você já tá pagando 9,90. Que espere mais um pouco, né? Mas a vida é essa, né? O cara tá querendo que a gente faça o negócio na velocidade da luta do bambão, velho. Amigo, a vida é um repolho. Não dá pra fazer rap com um olho. Já dizia. Aham. Aham. Verdade. Sabia? Vai lá. Eu posso ir também, na real. Carai. Opa. Muitas vezes eu só fui e eu só cheguei. Tá bom. É, assim. É que eu tô acelerando pra gente poder, menino, ver a coisa, né? Pelo menos a fase 2. Realmente é de um intelecto superior. Realmente um intelecto inigualável, superior. Toma. Tá. É, temos um problema aqui. Volta. Eu não sei se é que tá correto. Olha lá, olha lá. O pato viu. Você tem que levar um portal pra lá. Não, isso que você fez é burrice. Não, não é não. É não, é inteligente isso. Só que você vai ter... Calma. Agora isso que você fez é burrice, porque olha pra lá. Ah, desmonta. Não sabia. Desmonta. Tô falando pra você. Só esperar. Vai tirar o portal agora, velho. Tô aqui agora. Agora você vai... Pera aí. É o... Amarelo, tá? Tá. Você vai colocar... Você vai colocar... É... Ah, eu passo só aí, eu acho. É. Pula. Já tô aqui. Descerando você. Olha lá. Hummm. Não. Ai. Tá me chutando, velho. Não. Ahn. Ele sempre vai bater com a cabeça ali um pouquinho. Só pra... É só pelo entretenimento, pô. Ah, tem um cubo aqui, hein. Vou pegar. Na real eu posso pegar? Acho que eu posso. Peguei. Esse cubo vai pra onde? Vai lá. Ali. 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 Pera, mas como é que a gente vai pra ali? Pra ali. Na verdade, você tem que ir pra ali. Vai pra ali. Pra ali pra onde? Pra cá. Só você colocar um portal... Azul claro aqui, ó. Ahn. Mas tá muito brabo. Vai lá. Pronto. Você consegue pegar esse aqui? Acho que é isso, né? Faz sentido pra você? Pelo. Ah, faz sentido pra mim. Coloquei o cubo no botão, apietou. Acho que tá certo. Tá. Agora você vai colocar um aqui... E um aí. Pô, bati com a cabeça aqui, velho. Vai lá. Só vai. Caralho. Nossa mãe. E agora... E agora... Agora acho que eu só vou pra ir, né? Foi boa tarde. Como vai? Você sabe quem dança assim como um imbecil quando eles conseguem o pequeno, pequeno, pequeno? Humanos. Não sei. Acabando, Igor. Tá acabando, Igor. São quantas fases? Eu acho que tá acabando. Mas já é curtinho assim? Não, não, não. Essa fase. Essa sequência. Ah, uma sequência? É. Você não viu que tem várias? Não. Pato, não tem como você não... Pato, não tem como você não ter visto que tem várias se a gente entrou em uma sequência e depois entrou em outra. Não é possível. Pra mim, a gente tinha entrado em uma fase e aí tá em tipo assim... Uma atrás da outra, mas eu não imaginei que fosse uma sequência da primeira. 6 de 8. Não, a gente fez a primeira, que eram 6 de 8 agora sim. Não, mas essa 6 de 8 é o primeiro conjunto de fase. Esse é o segundo... Pato, vocês quer dizer que a gente já fez um conjunto inteiro de fase? Ah, pra mim aquilo era o tutorial. Não. O David Jones. Hum. Olha só. Não era tutorial. É o game. Aqui não pode ter mais tutorial, não? Não. Não pode tutorial o spray. Vai lá. Peraí. Que que... Que que a gente vai ter que fazer aqui que eu não lembro. Ô, mas meu Deus. O que que... Peraí. Eu... Eu pedi pra você vir aqui em cima. Eu aqui vi, você não pode ver o que que tem. Era pra você vir pra cá o demônio. Você foi pro outro lado. Assim ó. Errei. Vai lá. Ah. 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 Ah não. Você voltou. Você voltou pro mesmo lugar. Como assim? E vem com a cara de imbecil ainda. Caralho. Caralho velho. Cadê? Cadê? Tem um quadrado aqui. Eu vou colocar. Aqui tem um botão. Eu tô tirando sabiamente agora depois dessa. Meu Deus. Tá. Mesma coisa. Ai. Caiu. É. Tá. Você só precisa... Bota um aqui e um aqui ó. Bota um aqui e um aqui no outro aqui na direita. Ô meu querido. Que que você tá fazendo? Botando quadrado ali. Cadê o quadrado botando a direita? Pato. Pato. Calma lá. Calma. Tá bom. Com o cubo. Com o cubo. Ah. Vai com o cubo. Aí você bota um quadrado aqui ó. Aqui. Aqui ó. Um quadrado aí é muito difícil. Não. Calma. Aqui. Aqui. Não. Você foi embora. Oxi. Meu Deus. Eu cheguei a conclusão que ele não vai conseguir terminar esse aqui não cara. Nossa. Ai para. Ali na esquerda. Ali. 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 Tá. Calma. Calma. Antes de você se jogar. Tá. Olha ali em cima na direita. Ali em cima na direita. Não. Fica onde você tá. Caralho. Eu pensei que era no mapa pô. Sou que louco. Portal. Ali onde tem o bagulho azul. Sim. E no outro ali em cima na direita. Aqui. Pera. Aqui. Isso. Agora pega o cubo e vai. Não erra. Nossa. Vai ser jogado. Meu Deus do céu. Tá. Foi. Só esperar agora. Calma. 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 Eu já resolvi você. Aqui. A gente precisa colocar o cubo ali agora. Ahn. Deixa eu ver. Agora você. Não. Você desce. Você desce e coloca o cubo ali. Entendeu? Cubo livre. Isso. 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 Hum. Tudo bem. E. Meu menino. Agora o que você faz? Você volta lá e faz a mesma coisa que você fez sem o cubo agora. Não. 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 Jesus. Vai. Pedi meu portal. Tô triste agora. Vai. Repete a mesma coisa. Não. Já tá errado. Já tá errado. Ai meu Deus. Meu. Socorro. Vamo lá. Isso. Conseguimos. Não acredito. Quase. Eu te peguei. Mas já que não funcionou. Eu quero pedra pra partir. Ah tá. Foi embora. Brincadeira hein. Ai. Ai. O bagulho foi pra trás. Meu Deus. Eu tava pro outro lado e ele foi pra trás. Meu Deus do céu cara. Ahn. Tá. Isso aqui acho que é um cubo né. Henrique. Vamos tomar um banho. Péssima ideia. Você vai morrer. Vai morrer. Aqui. Tá. A gente precisa calcular pra você pegar o cubo no pulo. Ó. Que que acontece quando você vem pra cá ó. Olha pra mim. Uiii. No pé. Uiii. Tá vendo? Ahn. Aí tem que calcular pra pegar o cubo aqui. Pugarra. Só que eu tenho que botar um portal aqui e um portal aqui. Tá vendo? O que que você tirou o meu portal? Pô. Você que tirou o meu. O meu tava aqui primeiro. O meu já tava lá. Meu Deus. Isso não vai acabar. Igor eu te enganei Igor. A gente tem um problema. Ah gente. Tchau. Ai meu Deus. Vai lá. Pode pôr. Vai. Coloca aí. Vai. Tá acabando. Tá acabando. Vai lá. Pulando o negócio aí. Ih. Errei. Não. Calma. 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 Ó. Vai. Volta. Aí você vai pular naquele ali. E eu vou. Você vai ter que pegar o cubo no ar. Tá bom? Tá. Vamos lá meu alabasto. Tá. Preciso juntar ele um pouco melhor. Ó. Um pouquinho longe. Tá. Tá. Tem que ser um pouco mais cedo. É. Vou ter que esperar a próxima rotação. Agora não dá. Acho que aqui agora. Quem dera ser um peixe e no seu límpido aparel mergulhar. Lagou. 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 Errei porque lagou na verdade agora. Vamo lá. Agora. Agora. Agora você pega. Não foi muito cedo. Susp... Uhhhh. Meu Deus. Calma aí. Calma. 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 É essencial que você fique tranquilo Temos um problema aqui This is a skill problem Meu Deus do céu, perfeito, não morra Calma, calma Calma É só você se mexer demônio Ah, meu Deus do céu Congratulations on completing that last test Cara, nós é muito bom Não tem jeito Ô, Dilma, não tem jeito, Dilma Ô, Ivo, calma, você não queria ver Agora você tá vendo Tem que ficar calmo Esse já é o último, eu acho É o último Dessa primeira etapa Segunda etapa Você tem Alzheimer Essa é a segunda etapa Já é a segunda etapa Eu não aguento mais falar isso pra ele É o penúltimo, na verdade Tá, esse aqui é pra cima Ai Tá, tá, não, esse aqui é idiota Esse aqui é idiota Vamos lá Vamos lá Vamos lá, botão aqui e um aqui Tá Vou fazer a contagem aqui Errei o botão Errei o botão, pera Eu errei o botão, esqueci o botão Qual que é o botão? Como é que tá? Três, dois, um Pronto Vai dar o seu cu, velho Porque tem lag né, meu querido É legal, carai Três, dois, um e... Tá, esse aqui eu lembro que é uma porra Resolvido Bora É, não sei se reparou Mas tem um negócio da morte ali Tá, ok Tem que fazer isso aqui Pegar aqui Ok, tá, aqui Isso aí, bom plano Parabéns Calma O plano é esse Ué, pera Eu voltei do... Ah não, a porta tá aberta Eu volto pra cá A gente precisa levar o laser Pra cá, tá Ah, porque ele vai, ele vai batendo Não, calma aí Ele tem que, é aqui E aqui Pra ativar o laser ali Isso, isso Eu vou ter que esperar um pouquinho É, porque eu não vi que essa merda desses troços Ele vinha espremendo até a ponta aqui É, como dizem né, o seu racismo não tem limite Ih rapaz, calma aí Como é que eu vou... Ih rapaz, temos um problema aqui Temos um problema aqui, hein Calma Ah não, pior que aqui é travado Pera aí, pera aí, pera aí Tem alguma... Eu tô começando a achar que a gente é burro, viu Ai... A gente não é burro, velho Eu sei que eu não penso direito Pera aí, pera aí Será que eu tenho tempo pra fazer isso? Olha... Eu tenho tempo, puta que pariu Tá, você vai ter que se virar Eu vou... Pera aí Tem tempo, você vai ter que... Na hora que ativar você vai ter que... Ó, bota o portal... Pera aí, não Calma, o meu portal já tá aqui fazendo... Não, 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 calma, 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 calma Quando ele subiu, você deveria ter se espetado, não? Não tá, porra! Não tá, porra! Não tá, porra! O cara é maravilhado com o elevador Como é que eu vou saber que esse negócio que sobe e desce... É um elevador É um elevador É um elevador, tô Vai! Ah, porra! Vai lá! Consertou, consertou, perfeito Meu Deus, cara Essa aí foi fora Caralho, velho Não, vai pra ali, ali é onde? Do nada, alguns começam a subir Meu Deus, é um elevador Maravilhoso aqui, velho Ele chega num condomínio qualquer O que é este dispositivo tecnológico? Que movimenta-se de maneira vertical Eu não conheço Ah, que... Ah, ele salvou, ele salvou Pera aí Aqui, ó Ah, só, aperta aqui Toma Aí você vai ter que ir lá e botar um portal aqui, né? Bota um portal aqui e um portal lá Ah, dá pra botar portal lá? Não sei? Nem sei Dá pra você pular nesse caralho, por favor? Não dá pra botar um portal, você tá falando Pula aí, caralho Calma aí, eu quero ver o que vai ter ali Tá, tá, já entendi Tá, é... Ah... Não, fica tranquilo, eu já entendi Vai lá pra porta ali, ó Gente! Corre! 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 Ah, bateu! Eu não vi bater Eu não vi bater Eu não vi bater Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ah, voltei um pouco, hein? Calma aí, já sei resolver, não tem problema Ai, 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 ai Oi Eu sei resolver, não tem problema Fica tranquilo Espera a porta aí Espera a porta aí Meu amigo é um idiota Ah, meu Deus do céu Cala a boca Eu sou, eu sou, eu sou inteligente, ó O que eu vou fazer Eu usei um portal Você esperava por essa? Ha, 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 ha Sou um gênio Ah, da minha frente Ai, calma aí, você foi, você foi muito cedo Ah, obrigado Toma Ha, ha, cabecear, cabecear Acho que bubou um pouco Ai, você chutou uma canela Caralho, ele reagiu a canela chutada, você viu? É Que isso Falasse que esse jogo lançou esse ano, eu acreditava É o último, Igor, fique tranquilo Não sei se eu devo ver o último Esse é o último agora Eu tenho mais 10 séries de dead Não, não, esse é o último dessa leva Ah, isso aí eu lembro Você fez isso? Eu fiz isso contigo, doidão Sou nova pro lado de lei Ah, ha, 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 ha Se eu ia achar que eu me lembro de alguma coisa Eu vou ver o que que é isso aqui que eu não lembro Ah, tô aqui Tá, é pra voar um cubo aqui, né Ih, vim pro lugar errado, hein Pera aí Vou pro lugar errado Calma lá, rapaz Calma lá Podia ter botado um portaco pra me ajudar Mas tá bom Tô subindo as escadas igual um Plebeu Que sem portal É, tá, já entendi O que que acontece, ô O pato Um vai ter que pular aqui pra ativar aquele botão ali E o outro vai ter que pular pra pegar o cubo Eu acho, né, deixa eu testar aqui, calma aí É, vai ativar o cubo Tá, foi de timing Quem que pulou no que? Não sei Então tá Para Bom, você pega o cubo Ô, carai Não Não, pera Não Não Que que aconteceu? Não sei Por que que cê está aí? Não sei Eu falei não, ele foi Volta pra cá, carai Bota o portal aqui e volta Meu Deus do céu Isso Tá, espera um segundinho, tá? Tem que esperar a vantagem, ó Presta atenção Ele vai Bota o portal e volta aqui Calma aí, calma aí Presta atenção Tem um cubo que vai subir Cê tem que ver o cálculo Que cê vai precisar fazer aí E você colocou o portal errado Boa Ó lá Quer ver? Um Dois Três Tome Entendeu? Ah Ah, ele parou pra observar dessa vez, hein Muito bom Pulei de novo Vamo lá Três é o número da sorte Um Dois Três Uh Quase Muito tarde, muito tarde Vamo lá De novo Acho que no um cê já tem que pular Isso aí Meu garoto Esse menino é muito portável Já Já Opa Demorou, hein Não, foi Foi Olha, tá, agora volta Foi no time, cara Calculado Acho que deu uma Acho que deu uma lagada na hora que cê pulou Que deu dois piques na mesma hora Ahn Tá Vem Pode vir Não tem problema não Vem Ele não quer Meu querido Ah, tá Fiquei olhando pra lá Acho que era assim Tá Vai parar a hélice Olha Peligro E aí cê pode pular lá Só que Muito provavelmente cê vai ter que pegar um Ó Só pula aqui ó Só pular Vai lá Toma, mãe Passou? Tá Passou Vai ter que achar alguma coisa pra me ajudar Pra eu ir pra ir Continuar ainda Tem um portal, alguma coisa Vou continuar Ah, peraí Peraí, 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 já sei A resposta está aí dentro Eu lembro Aí dentro Fazer monte mesmo Eu acho que eu posso jogar portal pra ir, ó Lazy Olha aí, olha aí ó Pato Pato Ele tá dando tchau pra você Ele tá fazendo emote Vai pro caralho Isso menino Não é isso Iháháháháháháháháh Oh, oh, oh Ele tá pensando Ele pensou Eu nem vi o que que ele fez Parabéns. Ah, desativou de vez? Ele pensou. Parabéns. Rapaz, que loucura. Isso é raro, hein? Bati na... Ai! Bati na hélice. Bati na hélice, né, rapaz? Eu lembro. My name is Alice. Pronto, agora tem na porta ali. Peraí, tem um... Peraí, deixa eu ver se não tem um negócio aqui. Não tem nada aqui, não? Calma, zoíudo. Calma, zoio. Caralho, 3, 2, 1. Viu por que eu quero contar? É porque eu peito o botão errado mesmo. É. Calma. Parabéns. Vocês pensaram. É, rapaz. Quem te viu, quem te vê, bem te viu. Mas ainda não acabou. Acabou sim. Cadê a roda? Inserir disso. Encontra o CDzão, achei. Cara, é difícil não encontrar isso aqui, né? Vinil. Muito bom. Você encontrou essas brilhantes. Bem, eu preciso que você esteja na sala para que eu possa vê-las. Eu quero ser clara, mas não há preços. Não tem razão. 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 Olha, tem uma bandeirinha enfiada no seu cu. Porque eu já tenho anteninha na... Não, está atrás, pô. Você é maluco? Você tem uma bandeirinha... Calma, calma, calma. Olha, olha a minha câmera. Olha, aperta a tab para olhar a minha visão. Não tem razão. Não tem razão. Eu tenho uma bandeirinha no meu cu também. Vamos lá. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Vambora. Que loucura. Que loucura. Venha, baiano. Brinquei demais. Ahn. Tá. Aqui. Ahn. Pera aí. Esse botão aqui. Não, pera. Qual que é o botão que eu... F, tá. F. Beleza. Ele querendo me sinalizar um negócio que eu já tinha feito dois anos atrás. Mas eu quero... Não. Tô tentando descobrir qual que é o botão de sinalizar. Porque eu esqueci. Beleza. O cara querendo me sinalizar um negócio que eu fiz dois anos atrás. Ahn. Será que daqui a pouco eu vou ter que sinalizar já para você? Melhor eu descobrir logo qual que é o botão. Onde eu tô? Viu? Tá vendo? Calma lá. Calma lá. Calma lá. Pode ir, vai. Pode ir aonde? No que você acabou de fazer, demônio. Errei. Perdão. Vai de novo. Vai de novo. Errei. Pronto. Pronto. Viu? Ô mula. Ô mula. Pera aí não. Você tava certo. Tem um botão ali. Vai lá mula. Perdão. Tem um botão aqui ó. Ah, mas você não consegue nem descer nele né? Então você tava errado desde o começo mesmo. Problema seu. Calma aí. Calma, 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 calma. Calma. Já sei. Calma aí. Vai. Desculpa. Vai de novo. Era para você ter ficado parado porra. Tá. Entra aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Já resolvi. Pode entrar. Não. Entra no... Meu Deus do céu. Era só... Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Que que isso fez? Ah, me deu uma bola. Ganhou uma bola. Tá. Agora que que acontece, pato? Desce aqui. Tem que levar essa bola pra cá, né? É. Tá, desce aqui. Desce aqui, demônio. Você pode só pular. Você não morre, né? Tá. Que que acontece? A gente vai ter que levar essa bola. Segura a bola. Toma aqui. Segura a bola. Segura a bola. Isso aí. Tá. É... No caso... Eu preciso que você pegue esse teu negócio aqui e coloque em cima. Bolinha parada. Não, calma aí. Não, não. Bota esse onde você tava. Peraí, peraí, peraí. É porque, ó... Se a bola bater naquele negócio lá em cima... Ela vai ser desfeita, certo? Correto? Tá entendendo? Então, a gente vai precisar de uma barreira que esteja aqui, ó. Pra você bater com a cabeça e não bater em cima. No caso... No caso, você pode fazer o seguinte. Pega, pega aqui. Não, calma aí. Segura. Não, não. Tira esse daqui. Não, eu vou fazer lá em cima. Eu tenho que fazer. Tá, não. Eu vou pular e você coloca embaixo de mim. Aqui. É só você botar embaixo de mim. É só você botar embaixo de mim. Só você botar embaixo de mim. Vambora. Você consegue. Vai lá. Só você botar embaixo de mim. Vai. Aí, conseguiu. Perfeito. Viu? É isso. Confia, rapaz. Você acha que eu sou o que eu vou te levar pro inferno? Eu não vou. Peraí, você que tirou o bagulho. Você que tirou o bagulho, demônio. Vai, vai de novo. Aí. Fácil demais, rapaz. Fácil demais, rapaz. Você fica complicando as coisas. Vambora. Vambora. Olha o cara que fica desmontando o portal pra eu ficar caindo. Não. Foi um acidente. Uma vez eu quebrei um vidro daqui de casa com um... Tá ligado aquela rampa de carrinho Hot Wheels que jogava carrinho pra cima? Uma vez eu coloquei uma bolinha de gude, ela foi mais alta do que eu achei que ela iria. Aí quebrou a janela. Ih, rapaz. Tô confuso. Peraí. Ah, tá. Peraí. Vem cá. Pega ali. Volta. Hum... É. Agora... Aqui. Pera. Pera. Joga isso. Oi. Caralho. Aê. Hahaha. Mas é muito bom não é? Não tem jeito não. A... Shhh! Você é muito boa. Burra. Falei bom. Você é muito boa. Eu sou muito bom. Você é muito bom. Você é um invejoso. É muito morto. Eu pensei que eles iriam ter mudado para o Teste de Trata de Teste. Não deixe-o se deteriorar. Não deixe as plantas vir aqui. Eles não podem testar as plantas. Nós tentamos. Eles não estão vendo. Nunca vi o Teste de Trata de Teste. Isso não é possível. Atrás... Ah, está vendo? Olha lá. Desorientado. Pronto. Seria uma pena se ela caísse na água. Seria, né? Olha, me desculpe, mas você mereceu essa pra caralho, né? Você sabe. É ódio. Ele mereceu. Joga aqui, Ademão. Não. Isso aí. Estou vendo que essa série nunca vai sair, né? Eu nunca vou conseguir fazer um vídeo de Portal 2 inteiro. Isso aqui vai acabar nunca. Vai lá pegar essa porra. Volta. E amarelo. Está amarelo. Agora tem que pôr. Eu preciso. Espera aí. Dá pra passar aqui? Tá. Dá... Dá pra se afastar um pouco a bola da minha cara, por favor? Ui. Meu Deus do céu, Pato. Pelo amor de Deus. Diz que gosta. Está me deixando louco. Vem cá. Vem cá. Joga um Portal aqui em cima. Beleza. Eu fico do lado dele. Ele reclama aí. Não, não. Não precisa colar. É só não colar. Joga um Portal aqui. Não, não. Eu vou matar nós todos. Tu joga a merda no Portal aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ele não decida. Ele não sabe jogar essa porra, não. Ele é maluco. Henrique fica reclamando que os outros estão levando um negócio para ele. Pô, mas não pode ficar colado na minha cara, velho. Não dá, velho. Tá. Que que é isso aqui? Pô, o que que é isso? Eu estou descobrindo. Calma. 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 Estou descobrindo. Calma. Eu estou descobrindo. Ele sabe o que que ele está fazendo, velho. Já entendi. Toma. Pega o meu Portal Perfeito. Vai. Pula aqui nesse negócio aqui. Não era isso. Não era isso. Não era isso. Calma lá. Tá. Aqui, ó. Ah, miserável. Tá. Entendi. Tá. Bota um aqui e um aqui. Tá. Tem que mirar aqui, ó. É, acho que dá. Pô, pera aí. Você fez merda. Você errou o bagulho. E em cima. Pegou mesmo. Pera aí. Ah, não. Tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Ó. Segui sua genialidade. Tá no lugar errado. Você tem que fazer com ele. Vai lá pro outro lado. Pega. Pega a mãe. Calma lá. Primeiro de tudo. Tá. Agora joga aqui. Perfeito. Tá. Tô aqui. E agora joga um aqui. Não. Tá bom. Calma, calma. Tá certo. Pode ir lá. Pega aqui e depois aqui. Vai lá. Pega aqui. Tá. Agora calpulo do gato. Não tem que pulova nenhum. Vai até pulo do gato nenhum, na real. Bota um aqui e bota o verde. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aí, pronto. Olha lá. Easy. Easy gameplay, rapaz. Excelente trabalho, se você fosse humano, você iria querer uma recompensa por completar esse teste, uma recompensa por testemunha Que bom, estou te ajudando, rapaz Deixa eu ver essa bandeira aí atrás de você, faz parte É, é o demônio, né? Que bumbum redondo Vambora Ai, ai, imagino que não assim, né? Tá bom? Vai Caralho, quase que não tenho Pera aí Ih, rapaz É só seguir, é só ir em Portal Azul Ah, você é um gênio, e como é que você vai ver? Eu tava tentando ver como é que você ia ver Ah, você é esperto, esperto mesmo Peguei ele, peguei ele, enganei ele Como é que eu tiro? Tá, vai lá, vem Se rolou aí, esqueceu, esqueceu Não, calma aí Cabe com ele, cabe com ele Nossa, eu fiz mais difícil, foda-se Tá Tem um negócio aí, ei Tchau Boa Achei Henrique O que? Eu cheguei aqui Cadê você? Você trocou o Portal? Eu voltei E você tirou a porra do Portal e eu caí Mas a culpa é sua Eu tava colocando os Portal, você foi colocar junto comigo Porra Um de cada vez Totalmente culpado Totalmente Ele tá com culpa, não tá? Totalmente Se a logística tá ruim ainda na cabeça Muito culpado Olha ele batendo com a cabeça, velho Calma lá, meu querido Calma aí Ah, vem Pronto, já fiz, vem De graça Vamos Bora Vem 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 a Baiana Fica aqui junto comigo Fica comigo aqui Pra gente não morrer Top Vai dar um pulinho, tá? Pelo Antônio, rapaz Olhinho 3, 2, 1 O que eu precisava pular? Eu sei lá Achei uma... Obrigado Pera aí Pelo Antônio, rapaz Pelo Antônio Tem que ir pra cá, né? Vermelho Que vermelho Não Se eu botar o vermelho É o que tá pegando isso aqui, né? Aaaah Pera lá, pera lá Pera lá Bota aqui Não, calma Calma aí, calma aí Calma, 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 calma Aqui, ó Aqui, ó Calma aí Aqui, ó Tem um bagulho aqui Onde é que eu vou? Não, não tem É, não tem Você tem razão, não tem Pô, caralho Aqui, ó Ó Aqui Ou aqui, ó Põe aqui um desses dois lados aqui O amarelo Mas era isso mesmo Isso, agora Tá Bela resolução Calma lá Tá, primeiro de tudo Coloca o seu amarelo claro aqui Calma, 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 calma Isso, isso mesmo Engaixa Tá, agora eu vou pôr o azul lá Não Vem pra cá, animal Não dá pra ir Como é que eu vou jogar Se eu não tenho visão daí, ô Porra Ele é meio animal Como é que eu vou acertar lá Se eu não tenho visão daí, ô Caralho Qual que é o próximo passo então Porque eu vou sozinho Eu não sei Mas é você sozinho Mas é você sozinho Sim, mas aí agora O que é que você faz? Pera aí Ah, deixa eu analisar Ah, nossa Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Hum Ah, ah Cara, tem um bagulho aqui, ó Tá vendo? Não Cadê? Ah, sim, tô vendo agora Acho que é pra gente se jogar e sair voando pra lá sem portal Ahn Tá, seguinte Pera aí, o seu vermelho é o seu vermelho Não, calma, calma E na hora que eu pular você vai colocar o outro aqui, tá? Que doutor Outro aí? É Aí onde tá o sol amarelo? É Mas deixa eu pular primeiro Posso ir? Tá preparado? Tá, vou botar aí no lugar do amarelo Exatamente Gente, vamo lá Vamo lá Tá Tá Agora 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 é easy Oba Certo Maravilha Um cara fazendo um vídeo dele falando com o pai dele Você aceita Jesus, você quer o que? Você quer aceitar Jesus ou um presente misterioso? Não pai dele, eu quero um presente misterioso Aí ele olha pro pai dele, o pai dele pergunta Tá, mas cadê o presente? É ele, quando você morrer, você vai ver Gênio Incrível Tá, você vai colocar um negócio aqui E pegar o portal aqui Mas primeiro, peraí, primeiro você vai ter que vir pra cá Você vai pegar esse portal aqui, tá? Vai lá Vai lá, meu bruxo Pegou? Tá Agora a gente vai fazer esse negócio aí Bora Eu coloquei pro roxo, é o azul Isso não é roxo Isso é roxo, Henrique Isso é azul escuro, isso não é roxo Isso é roxo, Henrique Isso não é roxo, é azul escuro, vamos lá Henrique, essa porra é roxo Não é roxo É azul escuro Henrique, é ro... Meu Deus do céu, ali Eu vou... Caramba Eu vou lhe agredir Não, 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 esse é azul escuro Isso é roxo Vai logo botar o portal azul claro aqui É roxo Tá, avança um pouco e tira pra eu poder ir também Era só você pular junto comigo ou caralho? Isso é roxo Eu não sei se dá pros dois ao mesmo tempo Não é roxo? Eu acho que dá Tá Cadê? Eu não consigo Aqui Ah, foi pelo som, velho É só prestar atenção, calma lá agora Ahn... Tá Pula aqui, pula É só subir pra cá, ó Aí a gente faz um negócio aqui Vem Vamo É justamente isso que eu quero Ué, por que que eu fiquei lento? Você é meio burro Oba Meu teclado É, claro Teclado, né Sei Não, mas é pior que meu teclado É isso Eu quase errei Eu quase errei Você foi e errou Beleza, calma, 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 calma Calma, como é que a gente vai fazer você chegar aqui sem voltar tudo? Porque vai precisar nos meus portais, né? Peraí, 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 peraí Não, calma aí, eu acho que dá pra ir Calma, 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 já sei É, eu vou te transportar pra cá, você deixa o teu outro lá Aqui, ó Pronto Eu quase errei o bagulho, já é da risada, aí você foi e errou logo em seguida Tá Não, pior, cara, é que... Peraí, azul, claro Em vez do seu azul, escuro Azul Ah, é isso mesmo Ali, qual que é a cor? Eu acho que é o azul escuro Caraca Toma Ué, bota aqui, não, bota aqui pra ele ver, bota aqui pra ele ver Isso é azul escuro, cara Azul claro Não, azul escuro, esse é pior que ele, então Porra Acho que agora é escuro Bota o outro aqui agora Pra ele ver qual que é o claro O outro é azul, porra, isso aqui é azul Esse aqui é azul escuro Esse aqui é azul claro, porra Pelo amor de Deus Ah, roxo O roxo tá só a bunda Vambora Também Ai, deixa eu ver Bom, vou pra lá e eu descubro o que a gente tem que fazer Ai Tá Seguinte Olha pra mim, tem um bagulho aqui, ó No caso eu posso colocar um bagulho aqui e você tem que me trazer de volta Bota um treco aqui Um Cortar aqui De, isso aí 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 agora vai você, ó Vai você Vê? Agora você vai colocar um aí e eu te trago de volta Não, pera Não, pera Na verdade você pode colocar um aqui e um aqui Consegue mirar aqui, não, né? Não vai conseguir mirar aqui Não, calma aí Eu vou te trazer de volta, calma Fique tranquilo Tem tudo planejado já Tá, pode vir Não, pera aí Entrou Tá, fica aí Ah Isso aqui Pode entrar Oba, agora coloca outra aqui Não, vai, não, 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 não Você quase quebrou teu portal, calma É só você colocar um aqui agora O outro, no caso Ah, tô presto Caralho, você conseguiu Desce Por que você não desce? Não precisa ficar aí Não vai sumir essa porra Ah Agora, agora é só você vir pelo portal Caralho Já tá aí em cima É Vem Viu? Mágica Mágica Eu acho que eu já tô muito automatizado nessa porra desse jogo, né? Tá, o próximo você resolve sozinho Isso seria emocionante Não Não, assim, você tem que resolver alguma coisa você tem que resolver, não é possível Senão o vídeo vai acabar muito rápido Vou deixar você resolver essa câmera próxima agora pra ter mais uns 30 minutos de vídeo, entendeu? Ah, sim Isso é um exercício de construção de tracete Certeza que tem um que ele não resolveu Tá aí tá querendo que eu resolvo Não, não é, esse aqui eu terminei Vamos lá, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? É É Isso aí, pronto, resolvido Ah, filha da puta. Você tinha que ter me falado o que eu tinha que fazer, em vez de ter feito sem você falar, mas tá bom. Não, mas eu não tô jogando só assim. Ai! Tá, uma pequena gê, com alcance delas é maior do que parece. Tá, pega aqui. Cadê? Põe aqui e põe aqui. Essa. Isso aqui tá muito fácil. Você tá falando no jogo. Fala alguma coisa aí. Alguma coisa aí. Ah, parou. Acho que eu fui ter apertado no botão aqui. Apertou. Tá apertando. O que você apertou pra falar? Alô? 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 Tô falando? Tá falando. Alô? Tô falando? É o T? Não. C. Você fez isso aqui. C, X ou Z. Então não aperte. Não aperte. Ah, aperte sim. Ah, tá. Não, você que me diz o que eu faço. Você já fez. Tá. E agora? Agora continua. Não. E aí? Pronto, resolvi. Vem pra cá. Oi. Vem pra você parar de atiçar os bichos e vem pra cá? Obrigado. Eles tão se atiçando sozinhos. Tá, ok. Essa aqui tá muito fácil. Pronto, resolvido. Daqui ele não mata a gente. Porra, parabéns. Parabéns pela merda que você acabou de fazer. Pronto, resolvido. Aham. A gente não toma bala. É, tá. E aí? E aí que agora é só ativar a moda meranha. Cola na parede aí e vai. Penta que eu pariu, cara. Pronto. Foi pior do que eu pensava. Meu Deus, calma lá. Ai! Isso, cara. O que você tá fazendo, véi? Isso. Ah! Tá. Tá, calma lá. A gente vai ter que apertar esse botão aqui. Mas você não pode... Você tem que tirar e colocar rapidão de volta o bagulho. Calma aí. Não tem nenhuma parede aqui. É, rapaz. É perigoso. Não, mas a parede que tá fazendo é a sua, véi. Vai ter que inverter. É verdade. Eu que vou ter que ir, rapaz. Não, você vai apertar o botão, então. É o... É o... Ai, meu Deus. Tá bom. Tá, vai. Escove aí, escove aí. Vai. Tá, conseguimos. O que aconteceu? Tá. Aqui? O que? Ah, bola. Perfeito. Ai, quase caiu. Que Deus. Ué, peraí. Onde que... Onde que... Onde que... Onde que foi? Onde que aconteceu aí, cara? Eu travei na quina da porta. Calma, que desespero. Nada aconteceu em feijoada. Fica tranquilo. Sei lá. Será que o bicho ali começava a atirar, véi? Nada. Será que você tá com a chiqueira antes de morrer? Igual na vida real. 50 cento, trancou 30. Porra. Eu gosto do... Do super-heróis com... Já viu o vídeo lá do super-heróis com poderes inúteis? Poder inútil. Você é imune à décima terceira bala. Contraponto. Você vai morrer. Mas a décima terceira não vai te acertar. Incrível. Ih, rapaz. Tem um... Ih, rapaz. Peraí. Como é que é o sistema de vida igual ao Uncharted? Tá ligado em como o sistema de vida funciona no Uncharted? Não, não. É por... É tipo... Tipo assim, um personagem ele não toma dano. Ele... Você tem tipo um marcador como se fosse tipo sorte. Hum. A barra de vida dele é como se fosse tipo uma sorte que a galera fica te... Fica errando o tiro. E aí é meio como se sua vida estivesse descendo. Aí quando ela chega no zero em tese, aí você toma o tiro fatal. Tipo, eles te acertam o tiro. Ah, na real é igual ao Call of Duty, então. Não, mas no Call of Duty você toma a bala. Você toma o dano. O tiro pega em você. Não achar que entendi, não. É como se a galera realmente te acertasse. Ah, entendi. Como se ele tem um medidor de vida. É. Entendi, entendi. Quando esse medidor de vida chega no zero, é como se você tivesse tomado um tiro letal, né? O único que em 10 era pra matar com um tiro. Agora entender. É, não. Não é esse o caso. No caso você tomou... Você tomou 12... É o contrário. É assim que eu sei. Você tomou os 12 de G7. É, você vai ter que colocar um aqui e um aqui. Não, como é isso? Ah, mas... Mas eu tenho que subir lá primeiro. Só que se eu subir lá primeiro... Não, mas... Calma, eu sei, eu sei. Tá confuso pra mim também. Calma lá. Cara, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou... Eu vou ignorar você e vou me jogar aqui e pôr no seu cú. Tchau. Eu queria fazer isso. Foi de propósito. Foi de propósito. Eu não achei que a caturra ia ter te matado no momento que eu tirasse meu portal, não. Eu sabia. Eu sabia, cara. O pior não foi nem... O pior não foi nem isso. O pior é que eu olhei a merda acontecendo aqui. Eu já ia botar a parede pra me proteger e eu tava tentando entender o que tava acontecendo. Eu queria que eu não tivesse nada suave se fosse um ovo caído assim. Tá bom. Não, não. Planejei, pô. Planejei. Eu não ia te sacrificar pra chegar aqui sozinho, não. Pode vir agora. Agora tá suave. Viu? Ai, cara... Fique tranquilo. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Vamos lá. Ai, que caralho... Eu acho que tem que você mata a torreta. Ah, liberou um negócio ali, ó. Aqui, ó. Acho que é pra você ir pra lá. Aí tem um negócio aqui. Só corre. Corre, 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 corre. Boa. E agora? O que que fez? Eu não sei. Não sei. Eita. Ah, tá, 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 tá. Tá. Você vai colocar um portal aí onde o negócio tá batendo e um pra derrubar as torretas. Tá, calma aí. Na verdade, acho que não é pra derrubar as torretas não, não é? Eu acho que é só pra... Você me dá um negócio aí pra eu poder... Deixa eu ver se vai. Calma aí. Tá. Uma torreta eliminada. Eu acho que tá fazendo isso da maneira burra, mas tá bom. Tá. Aqui tem um vidro, não posso fazer nada. Se tu substituir esse negócio daqui, eu posso pegar o cubo que eu vou botar aqui. Ah, mas eu não tenho opção daí. Não. Um vidro aqui que tá meio... Um vidro? O máximo que eu consigo é pôr aqui, ó. Você não consegue pôr um aqui e um aqui? Um aqui e um aqui, você consegue? E aí, ó. Viu aí passando do teu lado? Eu vi. Tá. Você me acerta aqui? Não. Tá. Vou tentar. Ah! Peguei uma bola. Acho que não era a bola que eu tinha que pegar. Ah, funcionou. Ai! 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 Que jogo de jogo é esse? Não, acontece. Põe uma aqui, ó. Hop play time. Ahn? Esse jogo é incrível. É do... Boca de linguiça. É o boneco com boca de linguiça. Oh, porra! Que que você fez, Pato? Ué, eu coloquei o... Portal ali, só que... Ah, que não ativa... Você apertou o botão? Não. É. Pra que que você apertou o botão? Perdão. Não. Eu não vou... Eu vou assistir depois, não, mano. Esse é bom, porra. Confira. Parece... Parece ser muito bom, quero ver. Ai, o cubo... O cubo me levou junto. Que isso? Que cubo forte. Eu não sabia que tinha uma física tão avançada, não. Caramba. Faz de novo aí. Vou tentar ficar longe do cubo. Ele é muito poderoso. Vai, joga aí de novo. Caralho. Eu queria o cubo. Caralho, que medo. Tá. Tá, eu vou fazer isso rápido. velho. Ai. Joga o cubo pro alto. Você arrumou, velho. Eu errei. Que que eu fiz? Eu errei o portal? Você quer dizer que eu... Eu errei o portal. Que que eu fiz errado? Eu não sei. Você arrumou, velho. Calma aí. Calma aí. Calma aí. O que... Pera aí. Não, você se jogou do meu portal, velho. Meu portal... Mano. Não, é que eu cliquei. Não deve ter ativado o bagulho. Oi, Turmão. Não deve ter ativado o bagulho. Você tá onde você trata? É do portal, ué. Mano, você joga no portal, cara. Congratulados. Eu acho que eu não troquei o portal antes. Nunca tinha aparecido no meu lado, velho. Eu sou mágico, né, rapaz? Você acha que você tá jogando com quem? Ah, eu acho que você me mandou, eu era de madrugada, aí eu não... Ah, pode crer. Eu ia ver que você não ia acordar a mulher. Foi na hora que eu... Foi na hora que eu tava... Que eu tava apostando. Aí. Aí. Aí eu não... Pente vai. Como que você passou pra mim? Ah, assim. Tá. Que que isso? Parecia que não dava. Ah, sim. Ah... Tá. Ok. Peraí, tem uma... Peraí. Posso entrar aqui? Não posso. Mas não acontece nada. A gente tem que levar a bola pra ir? Tem que fazer alguma coisa? Ou é só ir embora? Ah, não. Isso, tem que trazer a bola pra cá. Ah, aqui, ó. Peraí. Aí. Vem. Ah... Toma! Ah... Tô certo! Droga. Difícil, hein? Você não pode botar a mãozinha aí pra pegar não, essa porra, meu querido. Ai! Ah, mas essa bola é muito rápida. Por isso que o cubo me levou naquela hora. Vai, pega. Aí. Nossa, você virou um só com a bola. Olha a minha câmera. Olha a minha câmera. Fica parada e olha a minha câmera. Que isso, velho. Bota aqui. Eu sou o Mike Wazowski. Mãe Wazowski. Mãe Wazowski. Tô certo! Meu Deus. Todo mundo vira o Nanuto. Uh! Todo mundo vira o Paulinho Gorgorgonha, hein? E aí? Até... Caminho de necessário, apenas. Precisa mexer outra bola. Ahn... Eu servo. Isso aqui faz o quê? Online, né? O que isso aqui fez? Ah, meu som é a bola. Ah, o Andy, eu não vi. Ah, na verdade. Não, eu não vi isso aqui. Negócio aqui, ó. Peraí, onde é que você ativou isso aí? Ah, tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, tá. Você que vai ter que ficar com isso aí, porque... Pera, pera. Pera, pera. Tá, peraí, peraí, peraí. Calma, 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 calma. Tá, tá, tá. Joga esse aí. E aqui, ó. Errei! Faz de novo ali em cima. Fique tranquilo. Agora, pega. Ela não caiu onde eu achei que ela caía. Faz de novo. Não, agora tá certo, tá. Agora tá certo. Não, agora tá certo, agora tá certo. Tá, agora entendi o que você quis dizer. Tá, calma. Você é muito nervoso, calma. Eu não tenho ângulo. Difícil. Vai chegar aí? Ih, rapaz, calma aí. É assim. Pô, não tem ângulo. É pra você pegar, não. Você não consegue pegar, não? Não, eu não consigo. Ah, ela tá caindo lá. Tá, tá. Deixa eu ver se eu consegui trocar. Não, ela tá caindo lá pra puta que é o pariu. Aí, calma aí. Ah, pato, pato, pato. Oi, oi. Depois que ela bater nesse negócio, troca o seu portal pra cá. Hum, tá. Tá, vai. Um, outro animal. Puta que é o pariu. Aí. Só pegar agora. É mágica. É mágica. Logo você, Cássio, que fez uma mágica tão legal pro meu filho. Vamos. Não é feitiçaria, é tecnologia. Vamos embora. Três, dois, um. Logo você, Cássio. Tá. Pera aí. Aqui. E... Ué. Lá? Eu acho que é lá, né? Aqui assim? Será? Ah, tá. Tá. Pior que esse aqui eu lembro. É assim, eu lembro do final. Não lembro de tudo. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Peraí, volta. Aqui. Você vai... Acho que tem outro portal. Vem comigo. Joga um aqui. E fica aí. E joga um ali. Tá. E se prepara. Só ficar parado. E ver a mágica acontecer. Olha lá. Não tem jeito, Cássio. Logo você, Cássio. Que é tão bom com criança. Tratou tão bem meu filho na Florida Cup. Aí, caralho. Aí, caralho. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Você não me encontra. Você não me encontra. Você não sabe onde eu tô. Eu me perdi. Onde é que eu tô? Oi. Tô bom. Tô te vendo. Esqueci. Esqueci que isso acontecia. Funis de execução. Um deslize aqui, velho. Ih, rapaz. Tá. Essa mecânica aqui, cê tá ligado, né? E aí, o que é que acontece? Você coloca um portal. E agora cê tá indo, tá vendo? Eu vou com você. Talvez eu seja uma péssima ideia. Batom aí. Talvez eu não devesse ter vindo com você, mas tô indo. É bom fazer fome de Blue assim. Eita. Eu não sabia que tinha isso não. Fica aí. Ahn... Tá, calma. Não desce. É, fica aí. Não desce. Tá. Pode ver. Ok, né? Ia dar merda se não. É só a gente seguir o fluxo agora. Tá bom? Essa foi fácil. Ela falou com você também, não falou? Falou. Vé da puta. Cê ouviu o que ela falou? Eu vi que ela começou a contar de regressiva de bíbado. Não, não. Se eu não ouviu, ela falou. Então ela não falou só com você. Ela falou só comigo. Ela falou. Entre você e eu apenas. Teu companheiro tá fazendo nada. Olha aí, ó. Ela falou pra mim agora. Cadê? Agora cê tem que resolver isso aqui pra você provar. Valeu, falou. Realmente é uma bela maneira de provar ela errada. Parabéns. Ai, caralho, viu? Isso aí é. Ah, eu vou. Cê porra. Cê quase me fudeu, hein? Eu já tava indo. Calma aí que eu tô vendo aqui. Bota o bagulho aqui, pô. Um aqui, um aqui. Não, pera aí. Como assim? Um aqui, um aqui. Esse um que tá gerando o negócio aqui. Não, não. Um aqui só, então. É, fica no botão aí. Acho que eu caio aqui, né? Tá. Ih, mas acho que eu não chego. Hum, isso é um problema. Se eu sair do botão, será que eu não... Não. Ah, não. Ah, cai. Tá, pera aí. Ah, pera aí. Dá pra vir pra cá. Ah, não. Aqui, aqui, aqui. Não, mas aqui não faz nada. Não. Dá pra ir aí. Aí abre também. Ah, boa, boa, boa. Perfeito. Perfeito, perfeito. Botãozinho. O que que isso fez? Soltou uma bola e você não toque a cabeça. Zé bolinha, Zé bolinha. Onde é que tem lugar pra bolinha aí? Dá uma olhada. Talvez onde eu tô em cima. Não, mas tem... Essa bola tem que servir um... Outra coisa. O que que é aquilo aqui? Acho que a gente precisa levar a bola pra lá. Dá uma olhada ali. Mas ali não tem formato de encaixe de bola? Não, mas aí ali, ó. Tá vendo que tem um laser? Não, tem um laser também. Não, a bola vai ficar... Não, mas o laser não é pra ativar... Não, o laser... Tá vendo a porta? A porta precisa de um contato ali pra abrir, tá vendo? É o laser. A gente vai ter que botar a bola ali, usando esse treco aqui. Só não sei como, ainda. Ah, na real eu sei como. Ah, você vai colocar um portal aqui. Ih, caralho, fudeu. Não, peraí, peraí, peraí. Calma aí, calma, calma, calma aí. O que foi? Então, mas o problema é... Ela tá indo. Não, mas aí agora você vai pôr ele aqui... Tá. E pôr um suco. Parabéns, você não resolveu merda nenhuma. Ora. Porra, calma lá. Eu posso mandar a bola de volta. Cara, é que você soltou. Eu posso mandar a bola de volta pra você. Se você conseguiria pegar ela, você manda ela pra cá? Não, ela vai cair na água, né? Ela vai cair ali no... Não, ela vai pra você. Ela não vai pra mim. Não, não. O que eu tô falando de fazer é isso aqui, ó. Ó, é isso aqui que eu tô falando, ó. Eu jogar aqui, ela volta pra você, tá vendo? Não, não dá pra eu... É distante. Tá. Volta! Volta! Ela ia embora. Não, não, não. Eu tava falando com a bola. Perdão. Não se assusta, não. Era com a bola. Tá bem. O engraçado é que meu personagem é uma bola. Caraca, a gente tem que levar a bola pra aquele lado ali, ó. Ó, olha... Não, não. Vai ali pro fundo. Vai ali pro fundo. Lá perto do... Perto da porta. Perto da porta. Vai pra porta. Tem um botão... Já tem um botão, um aparelho aí pra você botar o fluxo, tá vendo? A gente só precisa achar um jeito de fazer a bola ir pra esse lado. Eu preciso... Eu preciso... Como é que eu... O problema é que quando eu tirar o meu, vai sair daí. É, então. Esse que é o problema. Peraí lá, peraí lá, peraí lá, peraí lá. Já sei, já sei. Tive uma ideia. Calma aí. Já tive uma ideia. Abre aqui. Hã? Senta lá no botão, meu querido. Pô, mas você tá pingando pra mim lá em cima, velho. Pô, mas eu pinguei. Tá bom, não importa. Aqui, ó. Coloca um aqui. O que tá empurrando, tá. Perfeito, resolvido. Agora eu só preciso voltar. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tô certo, Sasuke. Vamos tomar cachaça. Vambora. Aí. Eu gostei desse ideia do Naruto Cachaceiro. Gostou? Você acha que eu vou tomar uma cachaça? Tô certo. Senão o Paulinho Gogó na feira anime não vai. Não, é só Naruto, pô. Você nunca viu o desenho, não? Do bairro. Tô certo. Ele fala assim. Eu acho que o Paulinho Gogó foi na feira anime. Osai. Onigasakura. Onigasakura. Eu acho que o Paulinho Gogó foi bêbado na feira anime e vestido de Goku. O Paulinho Gogó foi penalizado para o Naruto Cachaceiro. Ele dá bêbado, pô. Beleza. E cadê? Você que faz o quê? Ué. Ah. Ah. E como é que a gente sobe lá? Eita. Tá tremendo. Tá tremendo. Não, o negócio tá bom não. Ih, tá perigoso aqui, hein. Rapaz, eu não recomendo você cair aqui, viu? Você viu isso aqui? Eu não recomendo. É o moedor de carne da Thais Kala. Aquela... Eu não posso postar isso, posso. Ah, tem um aí. Tá, beleza. Pera aí, já sei o que eu vou fazer. Você pode confiar em mim, fique tranquilo. Pera aí, deixa eu pensar um pouquinho antes da... Eu vou fazer a merda. Deixa eu pensar um pouquinho antes da... Fazer a merda é ótimo. Não, pera. Você só substituiu o rolê. Eu errei o bagulho. Ah, calma aí. Calma, calma, calma. Não, não, não. Fique calmo, fique calmo, fique calmo. Fique calmo. Viu só? Caralho. Caralho. É. Agora você precisa trazer isso pra cá, né? Ou tem alguma coisa de cubo aí? Eu posso ver, né? Não sei. Não, você vem pra cá agora. Pode ver, desce. Aí você já desce esse traco aqui, ó. E a gente pode ir os dois juntos. Agora a questão é, o que que eu fiz? Eu pensei rápido na hora, mas... É que foi meio que no instinto, tá ligado? Pera aí, deixa eu pensar de novo o que que eu fiz aqui que deu certo. Calma, você colocou ali, você me arremessou dali, não foi? Ou daqui? Calma lá, calma lá. Que a gente subiu aí, aí tem que trocar aqui, tipo... Calma. Errei. Ai! Tá, Scarla. Desculpa. Tá, 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 tá. Não, eu vou fazer, eu vou fazer. Não, calma aí. Não, 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 não. Fique tranquilo, eu consigo. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu preciso conseguir. Não, rapaz. Eu sei, rapaz. Mas o que eu quero, eu quero, eu sou teimoso, você tá entendendo? Aí deixa eu, deixa eu... Tá. Eu tenho que ir junto com você. Não, calma. Você pode fazer sozinho também. Pera aí. Amarelo. Não, olha pra baixo. Sai daqui, cara. Você vai atrapalhar. Não vou conseguir pegar o portal se tiver aqui. Pera aí, amarelo. Errei. Era não, vermelho. Tá bom? Tá bom, tá bom? Caralho, calma lá. Isso é muito difícil. Pera aí. É mais fácil do que a outra pessoa tá fazendo. Eu me liço. Pra você foi fácil. Pra mim vai ser uma merda. Pera aí, eu tenho que tacar o amarelo aqui. Não. Vermelho, amarelo, tá. Vermelho. Amarelo, amarelo, amarelo. Amarelo, 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 amarelo. Eu não consegui. Calma lá. É que eu tô tentando fazer MLG em vez de fazer da maneira correta, né? Mas você viu que eu consigo. Vermelho aqui. Amarelo aqui. Vermelho. Amarelo. Não, não era isso. Funcionou. Do jeito que eu pensei que eu tinha que fazer. Ah lá. Agora você vai e faz a mesma coisa. Ou você quer ajuda? Não, eu quero ajuda não. Não quer ajuda? Não, posso fazer pra você igual eu fiz da outra vez. Eu vim de teimoso. Aí você vai tacar um lá. Vai tacar o azul escuro aqui. Depois vai virar e vai tacar o azul claro aqui. E depois você vai tacar o azul escuro aqui. Não, o problema é o giro da câmera. Calma. É, então. Eu tenho que ver o giro. Eu queria ver aonde que a câmera parou. É, é pra esquerda. Eu acho. Na verdade eu já tenho que pular olhando pro portal. Eu não sei como é que eu fiz. Acho que eu fiz direto da maneira mais difícil, na real. Calma lá. Tem que pôr o azul ali. O azul claro. É, eu tô falando isso aí difícil. Difícil, Sérgio Cortella. E aí, calculou no cérebro? Vamos lá. Olhando o outro fazia engraçado, né? Você tava dando sua boa risada, né? Desgraçado aí, tá vendo? Oi. É. Falando, é difícil. Quer pedir ajuda dos universitários já? Já posso te trazer se você quiser. E aí? Fica a seu critério. Se eu ver que você vai morrer de novo, eu vou apertar, tá? Não quero nem saber. Não, não vou não. Vou deixar você fazer sozinho, vai. Você quer fazer sozinho? Se você quiser, eu te trago. Tô te falando. Eu já sei. Deixa eu tentar só mais uma. Eu só preciso colocar o portal vermelho aqui depois que você passa que tá de boa. É só de eu ter falado vermelho e ter apontado, você já ficou com a cabeça embolada, né? Não, não. Pior que não. Ah, é? Vermelho, azul, amarelo, amarelo, claro. Amarelo escuro, amarelo escuro. Vermelho, azul, claro. Vermelho escuro. Vermelho, azul. Azul, claro. Azul escuro. E aí, agora? Se eu botar um... Não. Ah, é? Porque eu tenho que colocar um ali. Nisso que eu passar... É, o problema tem que ser muito rápido aqui a troca. Não tem. Ó, você passou do portal... Ó, vai olhando pra trás. Você passou do portal... É porque eu fiz da maneira mais difícil. Se você... Ó, você tá com o amarelo escuro aqui, certo? Amarelo... Não, isso aqui é azul. Não, então. Mas só que você tem que inverter, porque, ó... Aqui tá o escuro. Eu sei. Pra eu poder passar pra lá, eu preciso só o azul claro. Ó, você vai botar o azul claro lá. Só que o azul claro, na hora que eu botar lá, ele vai sair do tubo ali. De... 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 Não, a única coisa que você precisa... Não, não. Olha só. Você passou desse portal... Ó, você vai colocar o azul claro aqui, certo? Certo. Você passou desse portal... Na hora você vira e coloca o azul escuro aqui. Que daí você vai te segurar. E aí você vai ficar mais fácil. Não, ele vai... Ele vai bater na... Não tem problema. Eu tenho que acertar isso aqui, ó. Não, não, não. Aí esse que eu seguro. Não, não. Mas olha só. Se você colocar o... Um aqui e um aqui... A corrente vai te jogar pra cá automaticamente. Entendeu? Aí você vai ficar preso aqui. Você vai ter tempo de botar o outro aqui de novo depois. É mais fácil. Não, porque... É diagonal. Eu vou... Eu tenho que acertar muito rápido, porque ele já pega aqui no teto, ó. Quando... Aqui, quando eu ponho aqui... Mas é rápido mesmo. Não, mas você passou do portal, você só atira aqui, ó. Ó. Você vai colocar o azul claro aqui. Passou do portal, eu coloco o azul escuro aqui. Só isso. Escuro, 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 escuro. Demorou. Errou. Se tiver acertado, você teria conseguido. É muito rápido. Porque senão você vai ter que colocar um azul aqui e um azul aqui. Ao mesmo tempo. Aí! Ah, tá. Perdão. Você me... Me jogou pro lado. Cara, que coisa imbecil que a gente tá fazendo. O bagulho é corpo por um motivo. Ah lá, viu? Agora coloca o azul... O azul escuro aqui, ó. É que eu fui da... Acho que eu fui da maneira mais idiota. Porque eu acho que eu coloquei um baquinho e um aqui e um aqui. Você fez... Não, você só fez esse negócio sem querer que nem você que deu medo. Eu entendo que sim, eu fiz de proposta. Fora. Qual que eu não entendi. Calculei tudo. Me desmerecendo. Pelo amor de Deus. Você sabe com quem você tá lidando? Eu sei. Pior que eu sei. Pelo amor de Deus. Desculpa, eu esqueci o começo desse teste. Eu nem sei pra que eu fiz isso. Eu estava falando com a máquina de reassemblagem sobre você se tornando humano. Nós todos concordamos que você deveria parar. Onde é que eu tô? Não sei se eu fiz certo. Mas eu acho que eu fiz certo. Eu acho que tá certo. Exceto que a gente tem mais coisa pra fazer que a gente ignorou tudo, né? Vou entrar com lá em cima. Hum. A gente tem que levar um laser pra cá, ó. Tem que ir pra lá primeiro, na real. Ai. 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 Caralho. Isso aqui já vai ser uma merda que eu já tô vendo de longe que vai ser uma merda. Tem que vir pra cá. Pera aí. Passado. Não. Tá. O valor de tudo é aqui. Ahn. Calma aí. Pra onde você foi? Eu tô pulando aqui pra ver como é que a gente vai... Tomou um banho. Coisar. Beleza. Ahn. Ah, pera aí. Ah, tá. Agora você foi... Ah, é. É desse jeito é mais fácil, né? Eu não vi que tinha um buraco aí pra descer. Eu não vi. Achei que tava... Tava embaixo. Agora tem um laser aqui e tem um botão. Tá. Aperta o botão. Foda-se. Apertou. O que que ele fez? Apertei sair correndo. Car... Hum. Derrubou um cubo. A gente precisa pegar o cubo. Pera aí. Aperta aí pra eu ver o... Tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Põe aqui, ó. Ele bate aqui? Nessa reta. Joga aí o... Não. É você que aperta o botão agora. Não, então, mas... Aperta o botão. Você não falou que ele bate aqui? Não, não bate aí. É porque ele cai aqui no meio. Ah, miserável. Me sentiu o David Jones agora. Onde é que ele cai? Joga aí. Tá, vou jogar aqui. Eu acredito que é aí, mais ou menos. Bom, vamos ver. Caraca. Seu Wingo. 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 Agora eu tenho que levar isso pra aí. Ah, como é que era que eu botei? Você colocou... Pera aí, só o... Só o Ipaí fazer. Ah, acho que não. Calma, calma, calma. Tá certo? Ah, sim. Tá certo? É, tá certo. Tô índio, tô índio. Uuuu! O que é que eu botei? Eu botei? Eu pisei no negócio com a manhã. Caraca, que agonia. Eu não sabia que eu ia cair aqui. Esqueci. Tô indo, tô índio. Isso é ofensivo ainda? Certamente isso não é a música do índio. Tá. Tá, agora a gente tem que chegar lá. Agora a gente tem que chegar lá com você com esse portal... Pra você botar o portal azul lá. Caralho, fodeu, hein. Calma aí. Pera aí. É assim? Não sei. Vem aqui. Tá. Tá. Seguinte. Só se você ver aqui. Não, você precisa voltar. Não precisa, pode ver. Calma, calma. Fique tranquilo, você pode ver. É o azul, claro. É o azul. Eu só acho que eu não consigo. Não é o rosto. Eu acho que eu consigo. É, consigo. Pode ver. Se dá pra cair pra cá. Pode ver. Você consegue cair pra cá. Qualquer coisa eu vou ativar essa porra aqui, ó. Pronto. Caraca, bravo. Perfeito. Opa. Aí. O que foi? Nossa senhora. Nossa, ele virou a minha câmera. Como é que eu tenho essa dança aqui? Não sei. Ó a dancinha. Eu queria aquela que eu fiz ali agora há pouco, mas tá bom. Não tem não. É isso aqui? É isso aqui. É isso. Toma. Não. Você não foi o primeiro parceiro cooperativo. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui empurra, esse aqui puxa. Entendeu? Agora vai começar a quebrar tua cabeça. É isso aqui. É isso aqui. Ah, ai. Nossa, eu laguei. Caralho, eu laguei pra caralho. O que aconteceu? É porque eu coloquei em tela cheia, mas não imaginei que ia travar. Caralho, eu não sei nem como é que eu vim parar aqui. Batei um cubo. Que bom. Ah! Eu não sei. Cara, eu só apareci aqui onde eu tô agora. Me puxa agora com o botão. Senta no botão. Ai, Chaves. Vai. Aí, ó. Tá vendo? Entendeu? Não, cara. Puxa, demônio. Meu dedo, céu. Meu dedo, céu. Achei que é mais rápido. Tá, acho que a gente precisa disso aqui, né? Por algum motivo, eu acho que a gente... Como ativar a legenda dessa porra? Pô, eu acho que... É pra ter legenda, né? Eu não sei onde é que tá a legenda. Vídeo. Ah, é em áudio. É em áudio, cara. Que coisa idiota. Porra, que coisa idiota, mano. Ô, Dilma, como é que pode a legenda ser em áudio? Se a voz é em vídeo? Não, pera. Tá, e agora? Nossa, na real? Tá, tá. Tá, olha só. Já entendi. Tem um botão pro cubo aqui. Vou ter que trocar o bagulho aqui na hora que passar. Peraí, deixa eu... É. Pega esse cubo aí e vai lá. Pega esse cubo. Vai pra aí. Fica tranquilo aí que eu já resolvi. Peraí, eu fiz errado. Puta que eu pariu, mano. Calma lá. Tá. Eu vou ter que jogar o... Qual que é o bagulho que eu jogo aqui, meu Deus? Me ajuda, pato. Acho que é isso aqui, né? Vai, pula aí nessa porra. Não, pera. Calma, fica aí, fica aí, fica aí. Não, não, não. Vai. Fica aí, fica aí. Fica aí. Como assim eu fico aqui pulindo? Calma, fica aí. Fica aí, fica aí. Pode ficar aí. Caralho, calma aí. Tô tentando entender aqui. Cara, você já tava com o negócio pronto, velho. Calma, 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 calma. Calma aí, já sei, já sei. Calma, fica tranquilo. Já resolvi. Tá. Aí você solta o cubo aí, Pelê. É, não, ficou... Realmente ficou certinho. Realmente ficou certinho o cubo aí. Parabéns aí, Pelê. Você que bota ele aí errado. Pelo amor de Deus. O negócio todo todo, caralho. A culpa é sua. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu não me conheço. Você já tava com o negócio todo pronto ali certo. Não me conheço. Pelo amor de Deus, que vergonha. Cara, o negócio tava certo ali. Desde o começo ele desmontou tudo. Não, não, não. Não, não, parra. Não, não, parra, não. Eu montei o negócio todo todo. Porra, pela amor de Deus. Cara, tava pro dedo início. Tava nada. Não tava, rapaz. Você ia ficar todo tosto aí. Tô tosto, eu fiquei depois, gente. Não sei o chacoalho, eu ainda coloquei a meada do outro ainda. Toma aqui, ó. Pega. Vai. Caralho, calma aí. Agora você tomou a liderança. Ah, então agora é pra você. Vamos lá, então. O que que é isso aqui? Não sei. Não sei. É, deve ter alguma coisa pra casa, porra, aqui, ó. Vê se tem alguma parede aí pra tu colocar. Caralho, eu vou morrer, pera aí. Eu vou morrer. Tem um negócio aqui. Como assim, Daniela? Ah. Tem um negócio de espinha ali. Eu ia morrer. A gente não pensou ali. Não, mas você vai cair aqui. Mas você vai... Ah, eu achei que tinha chão aqui. Eu achei... Porra, você também tem o reflexo de um desgraçado, né? Porque você viu que não tinha chão e você me deixou morrer, né? Cara, eu, na hora que eu fui ver você, eu falei, vem na parede. Eu achei que tinha chão aqui. Eu não sabia que não tinha. Vai, faz de novo. Pô, mas o que que eu faço aqui? Para aí de rir de mim e me ajuda. Droga. Mas tem que botar o portão aqui. E aqui não tem nada pra cá, não. Tem um aqui, mas... Então pronto. Então é isso, porra. Ah, não, não. Não sou burro, mas eu tive vídeo de uma de uma hora, né? Eu me tirei ali porque eu ia morrer. Ora. Coloca o vermelho em cima. Cara, tinha tipo 12 segundos até eu chegar lá em cima. Calma. Você tá muito nervoso. É tipo a cena do rolo compressor no... Como é que é o nome daquele filme lá? Ah, meu Deus. Nossa. Ai, caralho. Aqui tem o Dr. Evil. Olha o Team Powers. O cara vem devagarzinho com o rolo compressor grandão, muito lento e o maluco parado gritando. Ah, só que o maluco ficou uns 10 segundos gritando parado com o rolo compressor chegando. É incrível. Ah, isso aqui. Hum. Tá. Tá, já entendi. Vem, demônio. É só de se jogar aqui agora. O que que você fez? Cara, você é burrão, cara. Eu tô com o negócio te puxando aqui, tá certo aqui? Serião mesmo? Aí, merda. Eu invertei. Ah, porra, na merda que você fez aí, tá vendo? Fala, fala e eu vou fazer merda. Vai lá. É só você pular pra cá, ó. Pulou? Tá. Aí eu jogo o amarelo aqui. Pronto, só pula pra cá. Tá vendo? Bom, não precisava. Podia ter ido pelo portal mesmo. 15 segundos pra chegar no negócio. Joga, 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 joga. Pelo amor de Deus. Desesperado. O boy que tá gritando e o ruim seu microfone tá portando tudo. É o... Ele tá porto de nada. Você vai ouvir na gravação, não tem problema. Você both made. É assim mesmo, quer ver. Não importa o que eu tento fazer, te puxar e destruir e você. É só que você está gritando na boca na sala. Valeu, falou! Se matou. Cheguei. Ah, não, tá. Não. Pera aí, eu vou desligar o filtro aqui, então. Não sei se eu devo... Não, mas não tá cortando o áudio, pô. É só quando você grita, pô. Tá, mas eu quero que você ouça o meu grito. Ah, não, quero não. Ah, pronto. Considere a honra, tá? Aham. Assista. O que isso aqui fez? Tá, isso aqui troca o... Olha pra cima. É, isso aqui troca a porcentagem, não. A polaridade. Tá, isso aqui, então. Tá. Tem alguma coisa a ver com isso aqui, com certeza, né? Obviamente. Ah, tá. Não, tá. Entendi. Você consegue pular aí no negócio? Não, eu troco a polaridade. É pra você. Eu troco a polaridade pra você. Vai lá. Você consegue pular aí no negócio? Tá. Não, não me sai do negócio, não. Ah, eu vi que demorou pra ativar, eu achei que não ia dar tempo. Meu Deus do céu. É verdade, Gladys. Tá vendo? Fica me elegendo até o inglês. Espera aí um segundo. Não pula não. Ah, vai me dizer que só tem português de Portugal? Gente, pelo amor de Deus, gente. Esses colonizadores do caralho, eu tô brincando. Vou ter que cortar esse vídeo. Vai lá. Beleza. É piada, gente. Vou cortar não, mas é piada. Tô brincando. Ué? Por que você trocou o portal? Não troquei. Eu esperei você inverter. Só que eu bati com a cabeça lá. Foi justamente o que eu tentei evitar da outra vez. Tá, calma aí. Eu nem sei o que a gente tá fazendo, pra falar a verdade. O que é esse botão aqui? Você chega ali dentro aqui? Chego. Aí. O que você fez? Tá, você vai... Tá, abriu um negócio aqui em cima. Ah, aqui. Tá, você vai ter que ficar aí agora. E agora eu vou ter que... Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Pera aí. Agora... O inimigo agora é outro. Ah. Tá. Tá. Entendi. Beleza. Agora, como eu te trago pra cá, que é a pergunta de 2 milhão de dólar. Olha, a primeira pergunta valendo 6 reais. Como que eu te trago pra cá? Vai lá. Vai lá. Mas o cantor Crazy Frog. Tá, mas é que tá. O portal vai te desfazer quando eu bater com a cabeça ali. Vai não. Vai lá pra onde? Aqui, ó. Pronto. Era só você cair aqui pra... Ah. Eu fui desesperado igual a você. Era só esperar também. Não, não. Cara, eu fiquei muito entendi. Eu estava preocupada que você estivesse muito perto. Mas no meu atento de te levar, eu aprendi algo importante. Atenção e a perdação. Seu cérebro é muito pequeno para sentir uma dessas emoções. Então eu posso te confiar 100%. É, não é, Gladys? Esse é o último teste para o curso standard. É só algo que eu tenho feito para você. Eu pensava que você gostaria de gostar de um desafio por uma vez. Ah, tá aqui. Nem sei se você sai pra fazer isso aqui, mas... Eu só tô indo. O que que isso aqui fez? Nada? Tem um cubo aqui, ó. Tá. Tem um cubo ali. Fique... Que fique registrado. Ah, porra. Era pra você me ajudar. Agora que eu vi. Achei que ter me puxado aqui. Pera aí. Não, agora não, né? Ora. O que que você tá fazendo? Caralho. O que que... Perro... Morto. Meu Deus do céu. Vivo, morto. Vivo, morto. 2025 vai ser o ano. Tá. Agora a gente puxa e volta? Eu não faço ideia. Eu tô tentando descobrir. Sabe aquele negócio que eu falei de... É, não. Isso foi completamente inútil. Me leve de volta. O que que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Pera aí, foda-se. Calma lá, calma lá. Alguém tem que vir pra cá, pô. Agora que eu vi. Vai lá. Ô, porra. Vai lá. Sei que vai ser o porquinho da índia. Não, na real, acho que você devia vir. Ah, meu caralho. Agora eu já fui. Ah, tem gente espia aqui, véi. É, então tá. É, não. Agora se você já foi, tu vai. Cuidado pra não morrer. Ah, com certeza eu vou morrer. Taca aqui, ó. Quando você... Taca. Não, calma aí, calma aí. Não, não, não. Aqui, ó. Pera aí, o azul claro que eu tenho que tacar aqui. Calma aí. Azul escuro. Deixa eu... Não. Azul claro. Azul claro, exatamente. Puta que pariu. Calma, depois você vai tacar aqui, ó. Aqui aonde? Embaixo. Não, calma aí. Embaixo de você. Não, não tem embaixo. Embaixo de você. Tem embaixo aqui, ó. Não tem. Olha pra baixo. Pera aí. Aqui, ó. Tá, vamos ver se dá tempo pra você passar agora. Mas eu vou tacar embaixo de você, eu acho. Calma, 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 calma. Ai, 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 ai. Tá. Tá, acho que... É, tá, tá safe, tá safe. Tem um espinho em cima. Você vai ter que botar alguma coisa aí. Não tem nada pra pôr. Pato, o que que você fez pra... Não tinha nada pra pôr. Aí, pra que que você se matou? Porque você não esperou. Não, porque eu tenho... É porque tinha uma subidinha ali. Eu tentei ir, eu tentei subir. Tipo, eu achei que a rampinha que tinha ali ia dar pra subir. Ai, meu Deus. Só não deu. Mas calma, se você for bater no espinho, eu te puxo. Não, não é isso. É porque ali... Não, mas você esperava pra você ver. Um pouquinho mais, né? Você saiu pulando, igual um doido. Um barrido. Um sweeping crazy, como dizem os americanos. Ai, quase que não deu tempo. Tá aqui embaixo. Aqui embaixo. Meu garoto. Tá, só deixar. Aí, embaixo de você. E aí, você vai ter que ver o que que tem aí. Se não tem pra frente pra você botar. E aí, o que que tem aí? Aqui. Tá. Eu tenho que fazer alguma coisa aí? Não, né? Não tô enxergando mais nada. Acho que não, não. Olha o cubo ali. Não, é só pra você pegar o cubo agora, né? Não, porque tem uma torreta aqui. Tá. Como é que você vai se livrar dessa torreta? Boa pergunta. Ah. Calma. Ai, 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 ai. Em cima aqui. Ah, tá. Ok, calma. Só acertar. Pronto. Tá. O cubo tá indo. Cara, isso é um problema. Não, mas aí ele não vai ir pra baixo. Mas ele vai... É só pegar ali embaixo, não. Não, ele vai passar aí na torreta. Ué, não tinha um bagulho aqui que tava com um portal, Diego? Ah, pera. Calma aí, eu posso ir junto. Você pode vir junto. Sim, volta, 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 volta. Ué, o que foi? Cadê você? O que foi? O que tem? Eu vou... Eu vou ir com o cubo. Vai, vai. Mas você poderia ter ido depois. Não tem diferença. Eu só achava que tinha um bagulho aqui travando pra não passar, mas parece que não tem mais. Sumiu. Tem alguma coisa aí não, né? Não tô... Calma. Tá. Nada. O tempo que demorou pra você responder, o cubo tava quebrado há meia hora já, né? Eu tava analisando aqui aí. Analisando. De que analisou tanto que não ia dar tempo. Eu não sei. O que você tá voltando? Eu não sei. Desce aí, caralho. Caralho, o cara quer fazer o tour eterno? De uma mente sem lembrança? Pega aqui o cubo. Pega o cubo aqui. Calma. Cadê você? Peguei. Peguei. A gente tem que deixar aqui, né? Agora, aparentemente, tem que levar o cubo pra cá. Tira o cubo aí, rapidão. Tá, olha aqui, ó. Tem que dar um pulão daqui. Pera aí. É assim, só que a gente vai ter que subir mais pra fazer isso aqui. Pera aí. Tira o cubo. Vermelho. Tá, deixa eu ver onde é que eu vou parar. Tá, 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 tá. É só levar o cubo. É só levar o cubo, é só levar o cubo. Tá trancão, Patrilo? O que você tá fazendo aí, cara? Eu tô querendo subir. Pra quê? Obrigado. Isso vai atrapalhar se eu tiver aqui, hein. Calma. Eu só queria subir. Pera aí. Pera aí, eu não consigo fazer isso, não. É pra fazer o quê? Calma aí. Você tenta voar ali? Ih, caralho. Pronto. Agora você vai fazer a mesma coisa, vem pra cá. Azul escuro. Uhum. Meu garoto, olha ele vindo. Aqui é o Corinthians, né, rapaz? Tem jeito não. Que isso. Antes de irmos mais longe, eu vou precisar de você completar mais um teste fora da tráquia de testes. Por favor, refreia de fazer essas gesturas infantis enquanto você está lá. Esteirinha, esteirinha. Você sabe correr. Eita. Nossa, aqui é louco, hein. Quando você desce rápido. Os humanos devem ter acidentemente desconectado ela da minha grida. Eu tenho certeza que era apenas um erro clara. Vai lá, achei que você ia. Vai, tá deixando você resolver um pouco, senão eu vou fazer tudo. E aí? Pronto, resolvi 90%. Tá, e agora? E agora você resolve os outros 10%. Tá. Pronto. Opa. Eu não consegui resolver. Você não se sentiu. Caraca, vou... Era uma brincadeira. Que isso. Você é muito nervoso. Calma. Ih, rapaz. Ih, espinho. Ih, espinho. Vai ter que dar um jeito aqui de não morrer. Ih, gente tem que ser intrigado. Ih, sabe o que é legal? Ah, atira aqui. Ah? Eu acho que você atira aqui. Não, mas... Como é que eu vou... Rapaz, agora eu vou para... Azul... Ah tá, calma aí, calma aí, calma aí. A gente vai... Tá segurando lá o azul? Eu acho que a gente vai... Não, se tirar vai perder o... É. Não, no caso o azul escuro aqui, mas... Não, mas o azul... Ah tá, o azul escuro. Beleza. Não, mas aí... Aqui. É, isso. Azul escuro. Foi. Foi. Eu tô em cima de você... 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 Nós temos um problema. Tá, era... Era proposital. Era proposital. Calma, você se desespera tão. Eu mantive a calma aqui o tempo inteiro. Não foi porque eu fui lerdo para ver o que ia acontecer. Eu já sabia que eu estava tranquilo. Muito nervoso. Você é muito nervoso. Por que você acalmar primeiro? Sim, sim. Entendi. Compreendido. Tá. Peraí. Tá aqui. Sobe, gente. Ué. Eu não sei. Eu tô vendo o que tem aqui. Cuidado com os leis. Ih, eu errei o bagulho. Puta que é o pariu. Errei o bagulho, pato. Acho que não dá pra subir mais. Fiz merda. Aqui, ó. Não dá pra subir aqui não? Vou colocar aqui. Não, eu vou me matar e eu pego... Eu pego o portal lá de mim. É preciso... Você pode tentar tentar evitar essas torrentes. É que eu usei o negócio errado, eu acho. Tá. Tá. É só esse aqui? Quem que me matou? Eu não vi quem me matou. Tem uma torreta por aqui, ó. Aqui, ó. Ai, 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 ai. Porra, mas essa tá bloqueada. Tem uma torreta aqui, ó. É essa mesmo que eu tô bloqueando. Peraí se eu colocar assim. Não. Não vai funcionar. Você não consegue bloquear o campo de visão dela por inteiro. Ah. Ah, não. Você toma só uns tirinhos. Pode ver. Eu achei que eu ia morrer, mas... Isso foi só uns tirinhos. Ah, bom que eu sou fininho e eu não... Eu sou pequenininho. Não me acertou. Ai, você vai... Vai colocar o teu negócio ali, ó. Tá, no caso, o que tá puxando aqui, é o azul claro. É o azul claro mesmo. Aí, aqui a gente se joga. Esqueci da filha na puta lá embaixo. Ai, ai. Eu caí tudo. Pato, eu caí tudo. Volto pra me ajudar. Eu caí tudo. Ah, você consegue, tá? Obrigado. Vamos lá. Ai, meu Deus. Merda. Marcelo, cara. Enfie o pastelão no cu. Essa porra tá uma merda com esse copo de caju. Não, não, não. Abaixa o pastelão. Olha essa porra aqui, ó. Que me atirou. Eu acho. Agora você taca lá de novo, velho. Tá, deixa eu ir primeiro. Porque se eu fizer merda, você não vai morrer. Tá. Pode vir, então. Pode vir. Tô aqui já. Não, não, não. Abaixa o pastelão. Opa. Entendeu? É portável. Ué, não é aqui. Fui enganado. E agora? Não sei. Ah, porra, Pato. Você, né? Eu? É. Oxi, o que é esse barulho? Foi eu. Olha. Olha que tá fazendo. Oi? Você tava fazendo. Eu achei que era um barulho aqui do jogo, sei lá. Não é nada. Eu fiz pra confundir mesmo. Ah. Vai ficar fiaço. Confundindo os outros. Aí, cara. Porra, nós é brabo demais. Olha os lasers frenéticos ali. Agora eu vou pegar esse aqui, velho. Ah, é. Ah, pá. Eu vou jogar um CS. Um X. CS, CS, CS. Cadê o jogo um CS? Ah, CSzinho? Agora não, velho. Vou terminar esse aqui. Acho que eu já vou ver the base. Tô com preguiça. Cara, a gente precisa de... Ai, ai. Tô logo. Tô embaixo. Tô embaixo. Tô embaixo. Patrô. Elas são violentas, Pato. Jura? Juro. Como é que a gente vai passar? Precisava do meu negócio lá, mas eu já caguei tudo. Acho que a gente tinha que ter chegado aqui com você. Não, mas eu não... Resolvido. Resolvido. O que você resolveu? Você pegou o bagulho? Ah! Olha aqui. Ah, não vi que dava. Não tava enxergando. Então vamos. Eu não vi. Escudo é a minha proeficiência. Justo. E agora? Agora você se vira com o resto. Já fiz minha parte. Bom. Tem nada aqui. Ah, aqui. Pera aí. Pera aí. Antes de eu fazer merda. Vermelho. Não, calma. Ah, tá. Isso que eu ia falar. Ai! Escudo! 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 Escudo é a minha proeficiência. Ah! Legal, hein. Legal. Legal, hein, seu pato. Legal, hein. Ah, bela proeficiência. De merda. Ah, se ferrar, rapa. Pelo amor de Deus. Cara, é tudo errado. Me ajuda. Presta atenção. Pô. O negócio cai. Você que tem que ver. Você que escuda. Você não é a proeficiência. Pô. Ah, pelo amor de Deus. Esse que o negócio tem quando a pessoa tá fazendo o que tá fazendo. Simplesmente não sai. Em vez de prestar atenção. Você não tá olhando. Tem um negócio ali pra você botar, ó. É, então. É, presta atenção. Pô, tá preparado. Calma aí. Calma aí. Que eu tô sem visão. Mas você vai só depois que descer, eu acho, não? Não sei. Calma aí. Tô tentando ver se tem algum ponto já pra eu... É porque você vai pôr a parada ali. Certo? É, se você colocar ali a gente morre. Isso. Beleza. Agora eu tenho que ver qual... Pera aí. Tem nenhum canto aqui que dê pra... Cara, eu acho que é aqui, né? Só... Acho que você vai ter visão na hora que descer, não vai? Cara, eu tô achando que não. Hum, vamos ver. Se prepara. Ah, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Ah, ah, ah. É o... É o escuro que tá ali, né? É o roxo. Tá. Beleza. Resolvido. O que que você fez? Ah. Ah, esse garoto é muito bom. Quase que eu taquei o errado. Agora só tem um outro problema. Olha pra frente. Você vai tirar ele. Tira ele. É só atacar o outro. É só atacar o outro. Fique tranquilo. Podia ter esperado três segundinhas a mais, né? Tira ele. Ai. Ai. Tô se... Vamos embora. Cara, aí lagou, nossa. Cara, aí eu voltei pra trás. Que isso, cara. Do amor de Deus, né? Como é que abre isso aqui? Tem que abrir isso aqui? Tem que achar o CD? Cadê o CD? Acho que... O CD aí atrás de você, porra. Calma, rapaz. É o C down, porra. Ah, não consegui roubar o CD, tô triste. Não consegue. Não consegue, né, mas... Falei como carioca. Falei como carioca. Vê? Nada ruim acontece. Excelente. Ai. Toda vez. Esqueça. Tá. Já tá no um, porra. Esse é o último, mesmo. Tá diferente. Ai. Bati com a cabeça naquilo, não doeu. Você viu? Eu não desviei do bagulho. Você viu? O cara apanhando uma porra do lobby, velho. Sei lá, velho. Então, isso, na verdade, tem um objetivo. Esses outros cursos eram divertidos, mas, vamos ser honestos. Eu preciso de testes humanos para que seja ciência. Tô vendo o que que se trata as coisas aqui ainda. Tá, agora você vai. Querido, você jogou FPS, tipo, mais da metade da sua vida. Qual que é o botão de pular? Parabéns! Isso agora é uma coisa azul. Ah, meu Deus. Vai lá. Viagem estimula o bulo. Caralho, beleza. E se o saci tomasse viagem? Essas porra, desses vídeos aleatórios, tá ligado? Os caras não têm o que inventar. Você jogou FPS, porra. Eu ia saber. Eu joguei FPS com os 4.1, caralho. Pelo amor de Deus, rapaz. Eu estrei lá, porra. Tá, o que que você fez que eu não vi? Eu gozei ele na plataforma de cima. Pelo amor de Deus, hein. Aqui? O problema é que eu preciso de alguém no botão aqui para isso que funcionar, né? Eu não sei se precisa estar os dois, mas... Será que eu vou precisar dos dois? Bom, sobe aí, porra. Isso aqui não dá para ver aqui. Ah, tá. Tá, só servir para cá. Não, pera. Já estou aqui. Você é rápido. Eu me estreia um segundo e você já não estava mal lá. Achei que a gente ia precisar... A gente subiu o negócio inteiro e agora a gente desce. Puta hora, iniciações, todas as coisas. Acho que você jogou outro jogo lá, você está caduco. Não, não, não. Tem coisas estranhas acontecendo aqui. Parece que alguns dos últimos humanos não testemunhos, além do que o Viagra estimulou o bolo, isso realmente é estranho. E se o Saci tomasse o Viagra? Por não me permitindo incluí-los no teste. Isso aqui é muito fácil. Para completar esses cursos, eles tratam seus amigos como inimigos. Tá, aí o que a gente faz? Compartar. Tá. Temos isso aqui. E temos isso aqui. Que bom que temos isso aqui. Mas e agora? Ali, ó. Caramba, peraí. Cara, tem um bagulho aqui, ó. Tá vendo aqui? Sim. É portável. Não sei pra que cacetes, mas é portável. Então alguma coisa tem que fazer. Eu não posso voltar pra pegar o bagulho. E alguém vai ter que ficar aqui pra poder apertar o botão. Ou a gente vai ter que achar um cubo. Na real... Calma aí. Calma aí que eu tô... Na real, pato. Acho que a gente vai precisar atacar... Aquele negócio aqui. Só que a gente precisa voltar e pegar o bagulho. Eu não consigo pegar o bagulho daqui. Hum, peraí. Ah, tá. Deve ser isso, né? Faz sentido. Calma lá. Às vezes nem faz também, mas... Não... É lá pra apertar. Se eu voltar... Ele vai anular o portal. Hum... Tô certo. Caralho, agora. Calma lá. Peraí. Segura as pontas aí. Deixa eu ver o negócio aqui. Pera. Não. Calma aí. Aqui. Aqui você consegue, demônio. Aqui. Aqui você consegue fazer... É... Não, mas você consegue... Não, você consegue voltar, pô. Você voltou pra ir... Pra dentro... Peraí, calma aí. Eu não sei se consegue não, na real. Será que consegue? Tem a grade aqui na frente. Eu vou tentar, peraí. Eu tenho que inverter a... É, não. Eu não vou chegar, vou morrer. Não dá. Agora, você está acabando o meu tempo. Tô certo. Caralho. Temos um problema, hein. Será que a gente chegou no limite da nossa burrice? Será? No próximo episódio de Dragon Ball Z, será... Burro. Ah! Cadê? O quê? Isso. O quê? Faz isso aí. Tá. Você consegue inverter, não, né? Não. Tá vendo algum botão de inverter? Não dá. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai ir alternando esse portal vermelho de local e você vai deixar... Tipo assim, eu vou ativar a tinta azul ali. Tá. Na medida que ela cai dentro do tubo azul, você desabilita pra ele poder cair na base de baixo. Tá. É uma boa, é uma boa. Vai lá. Bem pensado. Meu garoto, está evoluindo. Ai, caralho. Tá, difícil de pensar na... Aí, faz isso no... Pera aí, pera um pouquinho. Não, aí não, porra. Pera aí, filho. Vou abrir aqui. Ah, mas você fez o... Ah, tá. Pode ir, pode ir. Não, porque você... Pensei que você tinha conseguido colocar no... Eita, essa porra. Já foi? Ah, não, foi mal. Eu me distraí, eu me distraí. Achei que você tem isso. Vai lá, vai lá. Ah, aqui. Que é uma puta. Tá, tá um pouco torto. Pera aí. Tá. Mais umzinho só. Tá. E... E aqui a gente... Pode ter que jogar aqui agora. Sim. É o mesmo esquema, né? Mas... É o mesmo esquema. Não. Só que a gente vai ter que tacar... A gente vai ter que fazer um jeito dela passar a guerra. Hum... Tá. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o esquema aqui. Você vai colocar o portal aqui. Certo? Certo. Você vai colocar... O amarelo tá aqui. Você vai colocar o vermelho aqui. E aí na hora que o negócio estiver caindo aqui, no vermelho, você vai jogar o amarelo aqui. Ah, perfeito. Perfeito. Vamos lá. Você tá portável, hein, meu querido? Oi? Agora você tá portável, hein? Porra. Brabo demais. Vamos ver se dá pedra. Deve dar. Aí, pronto. Vou completar. Tá, mas será que não dá pra... É, tá um pouco merda. Acho que dá pra pular. Calma. Não. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o mesmo lan... Não. É, dá. Você só precisa clicar no botão ali. Tá. Tá ligou. Ué. Pode pular já. Será que já chegou antes de você morrer? E é isso que você faz? Tá, tá. Só tem que clicar no botão. Mas o botão ali... Ele abre uma caçamba ali do outro lado. Sim, mas aí depois que você pular... Ai, não pulei. Não pulei. Não botei a altura. Ah, teve sim. Aqui, ó. Tô aqui. Tá, mas e agora? Como é que eu vou sem o... Será que eu consigo chegar sem? Não, certamente que não. Certamente que não. Mas... Porém, entretanto, Todavia... Você não precisa. Porque tem um... Um negócio aqui. Pode ver agora. É lá. Pô, sim. Mas... Não tem como eu passar... Pode ver. Ah, tá. É só correr aqui e pular que eu caio em cima da plataforma? Sim. Vira nela, claro. É só correr, né, mãe? Eu tentei te pegar usando o remote, mas não deu. Não funciona. Ah, tinha uma plataforma ali. Opa! Meu Deus! Ah, vai ser muito pior na puta e não veio a boca corba, porra. Ah... Ah... Porra. Porra, aí é foda. Pra mim era pra subir aí o Ingo. Não, animal. Tem um negócio aqui. Porra, mas você... Porra, você me viu andando até aqui, não viu ela? É, mas eu não sabia que ela ia até o final, porra. Como que eu não sabia se você me viu andando nela inteira? É, não sei. Ah, agora que eu vou botar a culpa nos outros. Pelo amor de Deus, isso aí foi sua cabeça maluca aí. Mineirinha de Venturi. Vambora. Pô, quando eu subi aqui, o cara entra no meu caminho e eu esqueço. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Um cara tão inteligente pra passar das coisas. Tão bom com criança. Tão bom, meu filho, né? Foda a cama. Faz uma mancada dessa. Brincadeira. Tratou tão bem, meu filho, na Flora da Capa. Ai, caralho. Para chegar na caixa, você vai precisar usar todas as trações que você aprendeu. Para ajudar. Eu tenho feito esses testes extremamente difíceis. Eu vou ser extremamente nervosizante, né, rapaz? Para você e sua incrível habilidade de ser reassemblado, nada está morto. Meu Deus, aquele aqui está muito louco, velho. Eu preciso beber água. Mas estou preguiça. Tá. O azul escuro aqui. Cara, eu nem sei se isso aqui está correto, na real. O que isso aqui fez? A gente não vê nada. Eu não sei nem como é que é o caminho. Ah, tem uma escada ali. Espera aí, tem uma escada aqui. Ah, tem um botão aqui, porra. Ah, tem um botão. Ah, não, isso não é uma escada. Isso é um... Tá. Opa, espera lá. Tá, já sabemos então, né. Ele é mais para cá. Mais para cá, não é. Vai. Na verdade. Bom, está lá. Está lá. Opa, está aqui. Pato, está aqui. Alô? Eu não estou te ouvindo. Acho que cortou. O que você fez, cara? Eu fui lá por lado. Eu fui lá por lado. Vai adivinhar em você. Aí eu fui muito. Aí eu caí. É o aqui que tem que apertar o botão, cara. Então, coloca ali, ó. Coloca a sua base ali. Coloca aqui. Ah, tá. Coloca aqui. Ah, para. Só porque você não confiar mais em mim, é isso? Vai te f***, vai. Pelo amor de Deus. Aqui vai ficar transversal para pular o caralho. Pelo amor de Deus, rapaz. Ah, era só fazer o que a gente fez da outra vez. Você está inventando desculpa. Porque você não quer que eu faça a merda de novo. Você sabe. Você sabe que eu não vou fazer. Mas você não quer confiar também. Eu estou falando que ia pular reto aqui, caralho. Do outro lado ia ficar de lado. Também, porra. Por que você ficou 30 minutos parado na frente do meu caminho também naquela hora? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, caralho. Ah, está admirando a paisagem? Pelo amor de Deus. Ora. Ora bolas. Ah, mora bolas. Tá, apertei um botão aqui. O que você fez? Tá. Caiu. Não passa. Eu sei. Porra, rapaz. Aí também você está de sacanagem, né? Você que vai. Ora bolas. Olha lá. Bom, já coloquei. Aí você sobe aí e faz alguma coisa aí. Vou embora. Calma lá. Peraí. Não. Eu não entendi. Por que a gente fez isso tudo? Ah, isso aqui não está. Ah, confundi. Calma. Tá. Calma aí. Calma aí. Não, já entendi. Você precisa botar um portal aqui para fazer alguma coisa. Aí você deve ter que botar um portal aqui em algum lugar também. Para pegar o bagulho do pulo para jogar aqui. Tem algum portal embaixo dele? Ah, é. Óbvio, né? Sim. Então vai. Mas esse é meio burro, né? Calma aí. Calma aí. Não. Não precisa disso, cara. Volta lá. Não, eu vou ativar o portal para você vir direto, porra. O que ativar, pato? É só se... Olha, pato. Olha para o final. Mas eu não vou poder apertar o botão. Espera aí. Eu vou poder apertar o botão. Eu não vou achar aí. Você não precisa apertar o botão, porra. O devolvido está no chão para pular. Mas eu não vou alcançar. Só se eu pular esse daqui. Dali não vai dar. Ah, essa é a tinta azul não faz você vir, não? Ah, tá. Pensei que você ia conseguir pular daqui. Não, não, não. Você vai pegar a tinta azul. Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz para você chegar aqui. Só que aqui. Entendeu? Jogam aqui. Não, mas aí se eu jogar... Calma aí, azul escuro. Calma. Não importa. Pode jogar qualquer um. Joga um aí. Vai lá para o outro lado. E vai jogar o outro aqui, onde está caindo a tinta. Onde está caindo a tinta. Isso, meu garoto. Agora é só você esperar. Pronto, que aí eu jogo o negócio aqui. Ele cai no negócio aqui. Ah, porra. Até de sacanagem, rapaz. Você criando um negócio elaboradíssimo na sua cabeça. Uma coisa simples. Eu não tinha essa visão dali. Você tinha toda a visão dali. Você estava ali. Como assim? Não, porra. Mas ali eu não... Não, não sei. É hilário você falar que eu não tinha essa visão dali. Sendo que eu só vi porque eu estava olhando a sua câmera. Que ultragem, não? Eu não tinha essa visão. Eu vi pela sua câmera. Pelo amor de Deus. Feliz. Feliz. Não é possível. É possível. É isso aqui. Agora a gente tem que... Ahn... Tá, peraí. Ah, caralho. Tá, é isso aqui? Certamente que não é. Ahn... E aí? Cadê? Cadê você? Cadê aquela sua perspectiva aí? Incrível. Ah, mas não vai pegar. É, não. Tentei usar pulando, mas não dá. E agora? Peraí. Falei de tudo. Ah, a gente é muito burro. Porra, é muito burrice. Ai, ai, ai. Tá. Me ajeitei, me ajeitei. Aqui, ó. Só isso aqui. Aí pula aqui, ó. Bom, eu não cheguei. Eu não cheguei. Não era isso. Ah, porra. Porra, muito fácil. Volta lá. Onde você... Oh, tá, tá. Calma. Vai. Isso aí, meu pingue-pongo. Tem algum negócio aí pra você tacar pra mim, não, né? É só você tacar igual ou tá aqui pra você? Não. É um aqui ou um aqui? Peraí. Ai. Perfeito. Aí. Parkour. 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 Seria uma pena se eu ficasse no seu caminho, hein? Não consegue, né, Boisex? Ah, vai ficar no meu caminho, é? Tô tomo. Ah, beijo. Ai. Você roubou muito violenta, sabia? E o meu gira. Uau! Toma. Gostou? Minha técnica especial. Meu câmera me errar. Tá. Que temos aqui agora Não é isso O que isso aqui faz Tá, tem coisa lá Você precisa ir lá Ou você tá com o portal aqui pra eu ir lá Eu sei que tem Tem um negócio de pulo aí, tá vendo Consegue pegar um portal aí Tá, consegue jogar em algum lugar Aí, você consegue Tá, vou apertar aí, vamos ver Tá, agora é do outro lado Tá Ah, eu que tenho que apertar, perdão Eu esqueci que eu tinha que apertar o botão Agora vai lá Pera aí, tá Mas aí É só subir, não é? Não, só subir, mas Subir, tá, ok Pra cima Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Aí, ó Easy Agora você tem que me trazer aqui pra cima Como você me trazer pra cima? Oi Tudo bom? Não Ah Ah Mesma coisa Aqui, ó Só que você vai ter que pegar o O A gosma aí de novo Consegue pegar a gosma de novo? Já foi Deixa eu ver Ih, rapaz Calma lá Acho que é aqui, né? Tá com aqui Tá, vamos ver Tá Sujou uma parede, né? Eu fui tudo melado Chaves Pô, mas isso aqui não resolve porra nenhuma, né? Isso aqui não resolve merda nenhuma Ah, não A não ser Não Porque se eu me jogar aqui Eu vou me jogar pra caralho Vou morrer Peraí, peraí Já sei, já sei Aqui, ó Ah, aqui, ó Não, é isso, né? É isso aqui Não Você precisa agora jogar aqui, ó Botão aqui Hum Ah Porra Cara, os três neurônios que a gente tem combinado Tá dando certo as vezes, né? Agora Observe eu errando o pulo Ola Porra, aí, aí, aí Easy Nota de rodapé Mano, você sabe a história do portal? A história do portal? A história do portal é o seguinte Deixa a moça terminar de falar Porque senão não dá Porque na hora que a gente não tá falando nada Ela fica calada Enfim A história do portal É que que acontece A menina Veio visitar aqui a fábrica da Do portal, né? Que eu não sei o nome da empresa Qual que é o nome da empresa? Vou chamar da empresa Ah, a empresa Valve Veio visitar aqui a Valve No dia da visita da criança Da filha do funcionário Talvez deva ser esse nome aqui, ó Aperture e laboratório Aperture, isso aí mesmo, a Valve No caso A filha do moço que trabalha aí Foi lá no dia da filha dos moços que trabalha E nesse dia, a Gladys E nesse dia, a Gladys Ela saiu fora de controle E prendeu todo mundo E ficou todo mundo louco E daí essa menina ficou capturada aqui Entendeu? No caso, essa menina é teórica Porque ela não tá aqui Eu tô com um bicho Amarelo Amaranja Laranja Amarelo Lamarjanja Lamarjanja Laranja Lamarjanja Essa é a história do portal Ah, pensei que o mundo tinha acabado Teoricamente, se o que as pessoas falam que acontece que o portal é do mesmo mundo do Half-Life O mundo tá acabando lá fora Enquanto a gente tá aqui dentro Ah, o naranja faz o que? Ah É É Caracou o Fast Isso é o contrário, pô Ah, tem um cubo Vai lá Azul tinha que ser caracou o Fast Vai lá, então Você é o azul Tá, eu vou apertar Não sei o timing disso aqui Olha o timing, ó Tá vendo aí? Calma aí Eu vou contar até 3 Ó, ó Você vai ver o timing Eu vou apertar quando der o gol Não vai Ó Viu o timing? Pô, maqui mula Acabei de falar Não vai, você vai Ara Eu fui Eu queria ver a velocidade do negócio direito Não, mas eu te falei justamente pra você esperar Pra você ver quanto tempo o cubo demora, né? Ó, de novo Tá Eu vou junto No zero Vai, aperta Não É isso mesmo? Você não tem que ir antes? Por isso que eu tô fazendo a contagem Tá Eu vou ir no 2 Tá, se prepara Tá, vai, mano Muito, muito tarde Não, mentira É, não, não Eu passei antes O cubo passou muito tarde Tá, tá No caso, acho que você tem que ir no 3 Não Não, não No caso, você tem um timing horrível Vamo lá Eu fui no 1 Vamo lá Vamo lá Cortei caminho Mais ou menos Caminho de merda Cortei Olha eu aqui Olha que eu tô Onde é que você tá O cara querendo fazer o speedrun Speedrun 3 horas num copzinho rápido desse Não é um speedrun, né? Ih, rapaz Tem umas coisas Medonhas aqui embaixo Bom, já sabemos o que temos que fazer Aqui, ó Mas que porra, velho Ahn Vai pra lá Perdão, perdão Tinha que se já tinha ido Vai de novo Tá Espera um pouquinho Aí o que você faz? Você vai correr Tá Tá empurrado aí? Bota um portal na frente aqui E um portal aqui E um aqui Sim Isso aí Tá, agora vai correndo Ah, o chão aqui não tá todo laranja Ah, peraí Ah, aqui tem um em cima Nossa, eu vou tomar um good shower, velho Ah, que delícia Perfeito Tá Tá Vai lá agora Vamos ver se vai dar tempo Calculei mal, calculei mal É que eu não tô enxergando direito Não tô enxergando, cadê você? Cara, você foi reto no bagulho É foda É foda É foda Eu calculei muito mal Horrível É difícil Peraí, eu preciso tá vendo o... Tá, vai Ó, agora foi Ó, agora foi Aê, caralho Tem o que aí? Tem botão Ah, tem que fazer a mesma coisa agora Puta que eu pariu Tá Peraí, eu vou ter que fazer daqui Mas pro outro lado Não, não, calma, calma Eu vou fazer aqui e você vai Você vai apertar os botão aí pra mim Você vai fazer a mesma coisa, só que aqui Você consegue portar aqui? Conseguo Tá E aí, você... Esse lado aqui é melhor pra você, né? É, esse lado aí Tá, vamo lá Pera Lado errado Peraí Calma a boca, cara Foi um acidente Peraí Eu voltei Eu voltei pra falar, velho Meu Deus Vai logo Ah, não, pera Pera, pera Eu vou me matar se eu fizer isso Matou isso aqui Peraí Beleza Caralho Pegou no chão ali? Pegou, calma aí Vai, de novo Pegou melhor? Pegou Cara, ele é só me matar, tá ligado? Não ia tentar de porra nenhuma Aqui Meu Deus Pegou no último 10 aqui Vambora, vambora Calma aí Calma aí Aqui Tô ficando tonto, pelo amor de Deus Ah Ué Não sei Pera, eu acho que eu não tô com um negócio suficiente lá Vou botar mais um pouco Deve tá pegando tudo É, meu Pegou mais agora no chão Pô, você foi incompetente, né? Tem assim Mano, não tem erro, velho Vamo lá Tô correndo Uh, conseguimos Vambora De primeira É claro Sou meado Cala a boca Você já tinha todo o tutorial do spray aqui Que eu tinha feito mais cedo Vambora 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 Para rescatar, chorando, trafando, injurando, morrendo, humanos Se isso não te motiva, eu não sei o que vai Vambora 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 Você é sarcástica, não? É, um pouco Pô, que pena Que você só viu agora A porra da legenda Que ela tá falando Você assiste esse negócio Desde o começo Eu tô ligado Na personalidade dela Aliás, você já zerou algum portal? Eu não lembro Não Cheguei a zerar não Tem, tem um Tenho Então, zero um antes do dois Eu não lembro se eu zerei um Acho que eu não Um é rapidinho Ah, eu não zerei não Cara, você zere... Eu cheguei a jogar Mas eu não lembro se eu zerei Você zere ele em menos de duas horas E pede reembolso Eu fiz isso da primeira vez Beleza Eu já tenho um ano no jogo Eu não sei quantos anos na conta É, então não dá mais, né? Fazer o que? Tá Eu vou trazer seu cupo pra cá Não sei se a gente precisa dele aqui, mas Oi, volta! Obrigado Valeu Ele tacou de volta pra mim Tá Que que eu faço agora? Não sei, cara Cara, alguma co... Para de gostar de mim, caralho Não é em você É no mundo Tá estorreta ali, cara Ai, caralho, mano Cara, tem uma passagem pra lá E aqui, que que tem? Ah Tá 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 me parecendo que a gente tem que dar um jeito Ah Tá me parecendo que a gente tem que dar um jeito Tá me parecendo que a gente tá um jeito de... o cubo animal ah meu deus do céu ah meu deus do céu ah meu seu dudel ai carai agora se faz a porra certa mas vamos pegar o cubo primeiro porque acho que precisa dele pera ai fazer da maneira menos burra agora venha opa briga olha isso aqui o cubo me jogou pra trás faz aqui ah ta agora não fez ta bom pela puta vai se foder ta agora você tem que fazer esse ai faz não funcionou não sei porque cara ah você vai correr ai vai voar la naquilo provavelmente la agora tem que ver de la ta ok tem não ali eu cara tem um bagulho aqui ó cara eu vou tentar um negocio eu vou ignorar se eu portar e vou tentar um negocio não não consegui eu to morto né não pera não que que cê fez? calma 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 cadê o bagulho? eu acho que da pra levar o cubo pra ai eu tenho que devolver você pro eu vou morrer pra caralho tchirrrrrrrr tchirrrrrr a caida partida puta que pariu voltei carai tinha 30 torrenta ali pato O que você não viu os torrentos? Eu não prestei atenção porque ela tava mirada. Oi, eu tô atrás de você. Oi, tudo bom? O bagulho lagou e eu vim pra cá. Acho que eu morri tão rápido que o jogo nem reconheceu. Rapaz, que loucura, né? Eu já vi você, cara. Caramba, que merda. Que que a falta de atenção no faca, a pessoa, né? Rapaz. Seguinte, vai lá, pega lá. Pega o cubo aqui. Vai pra lá, pega o cubo. Cadê o cubo? Tá aqui, já entendi. Não, mas eu não vou poder passar porque vai quebrar no bagulho aqui. Ah, essa parede quebra? É. Cara, a não... Caralho, aí eu tô brisando demais. A não sei que você jogue o cubo pra mim. Caralho, isso não... Não, isso aqui é muito mirabolante que eu tô pensando. Não tem a menor condição de se dar certo? Ou será que tem? Porque eu já entendi na minha cabeça, tipo, dentro da minha cabeça o que é que eu quero fazer. Eu só não entendi como é que faz. Alô? Eu também tava te ouvindo, porra. Então, era o C. Eu tava te ouvindo o tempo inteiro, só que você não tava respondendo. Tá, é o C que usa? É o C. Tô ouvindo. Ah tá, porque eu tava na dúvida de qual dos três botões que era que meu Discord caiu. Caiu? Diga de novo. É, não, caiu. Ele tá reconectando. Meu Deus do céu, velho. Vou fechar ele e vou abrir. Fecha e abre. Tô esperando aqui porque eu não sei nem o que eu quero fazer aqui ainda então... Não tem problema. Calma aí, eu vou ter alt tab aqui e eu fico mudo. Só um minuto que eu tô tentando reiniciar o Discord aqui. Eu vou tentar um negócio enquanto isso. Aqui ó, o que eu ia falar pra você, ó. Era pegar o cubo aqui e tentar deixar ele lá no canto ali, ó. É, eu tava pensando nisso Mas aí eu preciso tá voando Pra eu poder pegar nesse laser aqui, eu acho Só que eu preciso pegar ele no ar Não, então, ali você vai deixar o cubo ali E vai voltar aqui pra cima E aí quando você correr ali E passar pela parede E eu trocar o portal de local Quando você subir, você tentar pegar o cubo ali Enquanto você passa pelo Pelo portal de baixo Caralho, minha mente dá um nó fodido Porque, eu não sei Parece idiota, mas eu tô me concentrando Pra apertar o botão C, pra você me ouvir E a minha mente não está registrando as coisas Tá, calma Meu discórdia não abre, véi Eu vou correr aqui e a gente descobre o que faz Não, não, calma Caralho, não Pera, cadê você? Ô, porra Eu confundi o que eu queria fazer Era pra jogar Embaixo, eu joguei na parede Calma aí Calma, calma Vai dar certo uma hora Pera Fica, fica calma Eu consigo Pronto, agora eu tô flutuando aqui no universo Você consegue me trazer o cubo? Não, porra Como é que eu vou te levar o caralho, cubo? Eu não sei Dá seu jeito Eu tô eternamente aqui, tô de boa A porra desse laser aqui também Ora Como é que eu vou levar Mano, não tem como levar Cara, como é que eu vou levar isso pra você, porra? Você precisa me dar um jeito aqui De levar o cubo pra mim Cara, volta Volta você pra Faz o seguinte Põe o portal ali na Vamos lá Tudo bom? Isso aí Tá Aí eu faço a mesma coisa que eu fiz antes de tentar pegar o cubo na descida, é isso? Exatamente Cara Ouvio Vai Essa Eita É Ouvio Pode Apresessar Guim Ouvio Ah não, pera Eu confundi, eu confundi o final porque eu achei que eu tava de cabeça pra baixo Mas não tem jeito, eu sou pro player demais, vambora Nós estamos apenas dois testes de atingir os humanos Você está tão emocionado como eu? Agora nada, vou ver se ele deu sinal de vida Rapaz Agora consertou Carai, do nada hein Ah Essa porra do que tá dando erro de volta, essa merda desconecta Porra do desgote Acontece, acontece Vambora que a gente já tá na finaleira Deve ser isso aqui Já perdi até meu raciocínio já, um portal aqui, outro portal aqui Não me la, você não pode perder algo que você nunca teve, quer dizer Não tem nada a ver isso aqui É, isso aqui não fez porra nenhuma Bom, certamente Não, isso aí serve pra nada pato Aqui ó, tem um negócio de caminho aqui, provavelmente tem que correr aqui E se jogar né Imagino eu E aí Cara, tem um bagulho de cubo aqui, mas se você Tá Tá, tá, já entendeu né Ah Ah, tem bastante tempo, vai pô Caralho, você tá correndo igual um maníaco, agora que eu vi Peraí, só uma, só uma dúvida Ah tá Não, tá, tá tranquilo Ah, você vai me... É, eu vou te arremessar aqui, você vai ter tempo, você vai ter tempo Eu acho Se não tiver, você vai morrer, mas Tá, tem que jogar o amarelo Vai lá Ai, pega o cubo Pega o cubo e volta rápido, porque senão você vai cair no mundo No, no... No... Na falta do mundo Na água Como assim? Não, ali, ali tem água ali embaixo, você vai cair Perfeito, vambora Não preste muita atenção no que eu falei não Isso é gerado pra caralho É plataforma gigante, só um pedacinho ali É, mas se dá mole, às vezes o pedacinho é o suficiente pra tomar 15 tiros na cara e morrer, sabia? Só um pedacinho Ah, fica tranquilo lá, a décima terceira não vai pegar A décima terceira é de graça, é bônus Essa eu não perco Ah, mano E essa bala petista tem preguiça de causar Deus Cara, esse short... Esse short é muito bom Qual... Poder Você pode se teletransportar pra qualquer lugar que você já esteve É... Ih, torreta Eita porra, torreta Pato, vou contar aqui baixinho pra você pra eu torreta não ouvir, tá? Ah Poder Você pode se teletransportar pra qualquer lugar que você já esteve Problema desse poder Você Nasceu na Coreia do Norte Que porra foi essa? Você matou a torreta sozinho? Eu não sei o que aconteceu, só caiu tinta, filhada Que boa Que boa Legal Gostei Aprovado Mano, será que ela disse... Mano, será que... Que caia mais tintas assim no mundo, né? Peraí Era planejada Isso acontecer já, mas... É que a gente não tava esperando, né? Não, calma aí Esse botão faz o que? Tá jogando o negócio aqui Ah, ali... ali dentro Aqui, aqui Pera, como é que você foi pra aí? Aí você aperta o botão Bota um negócio aqui Um negócio aqui E pega aí a agulha Pra você Pra esse lado aí Não, ui Peraí Como é que é? Um aqui, um aqui Aí aperta o botão aí Ó Agora ando debaixo Mas cê é burro, né? Cê botou o mesmo portal em cima do... Ai, carai Aí você não vai cumprir nada Não tem roxo Isso é azul escuro, demônio Não é roxo, Daltônico Não é roxo É roxo É roxo Tem um gosto meio roxo Cara, acho que... Acho que agora é só correr, né? É Peraí Calma! Oi, mas cê podia esperar 3 segundos, né? Pra não me assustar desse jeito Rapaz Que que ele tem aqui? Tem lugares estranhos aqui Tem um bagulho de portal aqui, ó Vamo lá pra ver Tem nada Já olhei Ó eu olhando, ó Vai aqui pra ponta Vai aqui pra ponta Ó eu olhando, ó Eu não tenho nada Ponto aí Não tenho nada Não tenho nada Isso é um bagulho de portal Não tenho nada Não tenho nada Não tenho nada Não tenho nada E aí? Acho que tem que descer mesmo, né? Cadê? Espera aí, isso aqui é portável, não? Ih, rapaz, e agora? Cara, em algum lugar nesse mundo grande tem um lugar pra gente ir? Tem. Achou? Ah, boa. É só questão de encontrar onde tem paredinha. Aqui tem uma. Onde é que tá a outra? Aqui, ó. Não. Aqui. Na real? Ah, tá. Na verdade... A gente volta. A gente volta e joga aquele negócio sem se matar de preferência. Qual foi o que eu botei? Vermelho, então amarelo. Tá. Cuidado, viu? Tá, calma, calma! Espera aí primeiro! Espera aí primeiro! Tá, consegui. Sua vez. Viu fácil. Você quase me derrubou! Como é que eu te derrubbei? Eu não tava nem perto. Você caiu, você ficou embaixo de mim. Eu fiquei em pé e eu... Calma! Você é... Rapaz, você é muito desesperado. Vamos lá, esquerda ou direita? Direita. Tá bom. Pode ir esquerda. Caraca, você é o... Rapaz... Estranho, geralmente as pessoas escolhem esquerda. Não sei porquê. Bom, esse aqui parece que... É isso aqui, né? Parece padrão isso aqui. Na verdade é aqui, né? Tá. Veja, isso aí é muito bom. Meu Deus, cara. Pode ir. E aí, o que que tem aí? A parede. Aqui, portal, porra. O cara joga portal, não presta atenção nos portal, pelo amor de Deus. Mas não tinha portal? Agora é que você botou portal. Como é que eu vou prestar atenção numa coisa que não tá aqui? Parede de portal, demônio. Parede de portal. Para, caralho. Agora ele vai se fazer de... Vai, tem! Alakazam! Chazam! Não dá, pera aí. Sério que não dá? Tem um botão aqui, tem um botão aqui. Tem um botão aqui. Calma, calma. Esse é o botão de puxa que vai pegar o cubo, mula. Calma! Aí, ó. Pronto, agora ele vai descer escorregandinho. Opa! Cara, tem 200km, fique tranquilo. A gente vai pra lá porque eu não sei o que tem lá. Calma, tem nada, aparentemente. O que é aquilo ali? Não sei. Ué, ué, ué. Tá, calma. A gente precisa... Onde é que bota esse cubo? Tem lugar aqui embaixo pra botar o cubo, que eu não vi? Você viu alguma coisa? Cara, desencosta esse cubo de mim, pelo amor de Deus, não fica grudado. Que agonia. Socorro. Tem um bagulho aqui, ó. Ó, tem um bagulho ali, ó. Eita. O que é que isso aqui fez? O que é que é que... O que é que é que é bom? um cubo cubo tem água queimou eu não sabia eu não sabia eu não sabia ele foi embora ele foi embora ele me deixou ai que destreza ai eu vou pegar outro cubo eu me dei embora ai eu vou ter que ligar outro cubo porra que meta tem que lavar o cubo ele ta engosmizado tem que lavar ele eu acho que não eu acho que só o piso aqui já deve escorregar se não ele ia escorregar muito rápido se fosse só por causa disso mas é não não é porque ele ta engosmizado ai caralho ah velho brincadeira ele foi devagarinho eu não olhei eu achei que tava safe volta bota o cubo nesses buracos aqui deixa eu ver o negócio vai bota no primeiro ai ah aqui ó deixa ele ai eu to segurando ele aqui né eu sei porra obrigado por deixar você quase me matou bota no segundo agora não mas eu não tirei bota ele no primeiro de novo ué ta ele ta com o negócio levantado desceu mas ele ainda ta aqui ah é rapidinho ta bota no 2 então agora mas você vai ter que chegar aqui ta aaaah porra mas é pra fazer isso mesmo calma ai volta pro primeiro na verdade vai pra fora volta no primeiro só no primeiro não ta é pra gente ta ó é o seguinte cada negocinho vai levantar bota o cubo a gente vai botar o cubo aqui ele vai escorregar e a gente corre entendeu humm você vai precisar ta lá do outro lado era isso mesmo tá tá então pera lá então eu vou contar não mas eu tenho que voltar vambora vem comigo vem comigo caralho me perdi me perdi me perdi aqui era aqui era aqui corre corre ai corre vai pra esquerda ai morri caí ai eu sobrevivi eu me desorientei um pouco ali pra encontrar um lugar porra calma calma lá calma lá é difícil eu me desorientei um pouco ali calma ai cê é muito nervoso você faz as coisas nervoso você me deixa nervoso também que beleza tá bom tá bom pelo menos o cubo eu trago rapidinho aqui pronto já peguei um cubo aqui ó como é que tem que fazer isso toda vez que errar isso que é foda tá saiu do portal pra pra direita saiu do portal pra direita tá bom tá tá vou botar aqui pra contar de novo cê vai no de dentro ou vou no de fora direita não agora tá tranquilo pra caralho é só não ser burro tem que apertar aqui hein 3,2,1 sonou nossa quase que eu caí eita catulo foi liberado não sei lá ah mas esse lado aqui agora a esquerda ah que que é isso aqui é tá fez uma paredinha lá em baixo cê viu não bala aqui ó ah filho lá em baixo lá em cima porra não não de longe de longitude entendeu não de altura lá no fundo porra não sei se cê tem detalhe bobo não basta olhando pro chão procurar um negócio lá lá um tempo peraí eu posso pular aqui cês vão me matar vão 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 cês é eu queria só eu tava testando era o tutorial do spray eu imaginei que isso ia acontecer mas eu queria pular do mesmo jeito que eu tô com preguiça de pensar ah tá ó aqui tem um negócio e aqui tem um negócio então você vai colocar um aqui pera isso aqui não vai resolver em porra nenhuma não tá 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 olha só se liga ó você vai junto com a gosma ó você vai apertar o botão e vai junto com a gosma eu vou ficar aqui em cima do botão vai virar um negócio você vai jogar um aqui e um aqui depois que você tiver lá e daí vai cair em cima das turretas que vai ficar pulando e vai cair entendeu tá mas como é que eu vou pra agora como é que eu vou pegar esse portal ali tá pega esse você vai ter ele não inverte calma aí aqui tá descendo se você botar aqui ele vai só descer não ali você não precisa nem ir é só você ficar aqui embaixo cê vem pra cá ó e daí você joga o portal aqui e aqui enquanto a gosma passar entendeu ah tá mas primeiro cê joga um aqui e um aqui então calma aí joga um aqui e um aqui e espera aqui ó pescou aí eu vou tacar o treco vai ir aí você quando ele chega pegar tudo cê vai pra frente e taca um aqui e um aqui vai em cima em cima agora perfeito agora tira 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 sai é só você encostar no negócio ô meu deus é só você encostar na parede ai tomei um tiro tá dica quando cê quiser tirar rápido ó só faz isso aqui ó tá falhando meu ódio do discord meu deus do céu véi agora voltou tá olha só quando cê quiser tirar o bagulho rápido ó aqui ó pronto ah isso que eu ia perguntar não tem nenhum botão pra tirar o portal não né não tem eu acho tá nem tinha eu acho que não tem na real pode ser que tenha eu nunca soube eita cara eu lembro que tinha um botão pra você tirar o olha eu não sei ó tem um caramba tem um bagulho aqui cara tem um bagulho de portal aqui ai que é a cacetada né porque é tudo isso pra gente liberar esse portal aqui esse portal tem que fazer alguma coisa eu não sei o que na real na real na real caralho não sei o que que é ativa ele ai de novo ele vai ativar isso aqui não ativa ai não ativa ai ah tá não isso eu pensei mas e ai não calma ai eu to querendo ver o que que faz calma é solução tá calma tá calma lá tá em cima na real é isso ai não sei se eu não sei alguma coisa mas pera lá um pouco vem pra cá acho que eu já sei eu preciso descer aqui acho que eu descobri acho que eu descobri carai cara é o mesmo né chega ai pisa ali no portal será que eu não tenho que arremessar não aqui ó pisa aqui ó é é isso que eu vou fazer só preciso que você segure o portal ai pra eu fazer não sei se vai dar né vamos ver se vai ser suficiente oi deu errado voltando tá plano número 2 que é o que eu talvez seja melhor fazer deixa aqui ó para se eu me jogar daqui é melhor né mas aqui ó se eu fizer isso aqui ó aaaah miserave entendeu né agora como é que você aqui ó bota um aqui e um aqui em cima tá mas você vai ter que ficar em cima do botão tá olha lá oh oi onde que eu to? que que aconteceu? que que aconteceu? cara eu fui isso aqui ó isso aqui ó valve tá quebrado ali ó que porra foi essa vei? ae pronto agora eu cheguei aqui tem um botão ah ah tá pronto resolvido só voltar só voltar? então peraí que eu vou me quebrar aqui não é mais rápido você voltar mesmo acho que deu ruim ah não deu não nada? profissional achei que não ia ter altura suficiente pra agora é o derradeiro vambora oi oi algo está errado essa porta deve estar abrindo ae ae cara o pior que eu vi você pela sua câmera não pela minha você não fez barulho ai chegou um cara me olhando tá olhando pra pucanfa dele pelo amor de deus vei Você não pode pegar agora O companheiro me liberou O pai do comunismo Perdão, é piada, é piada, é brincadeira O pior é que na hora que você falou escolher Sou eu, Cato Lula, Lula, Lula O pior é que sempre na hora que você escolheu o tipo Você pediu pra escolher direito ou esquerdo Direito ou esquerdo O companheiro escolheu errado Então o Cato Lula vai punir você Olha só Olhe todos esses sujeitos testes Pense de todos os testes Você salvou a ciência Enfim de celebrar Temos mais trabalho para fazer E... E... Let the science begin Let the science begin E... E... ... E... E...